A número regimental declara aberta a nona reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 16º. O artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a ocorrência de cartel na comercialização de placas de identificação de veículos no Estado com indícios de crime contra a ordem econômica, tipificado no artigo 4º da Lei Federal nº 8.137.1990, bem como debater os procedimentos relativos aos registros de veículos motores no âmbito do Estado. A presidência se informa recebendo as seguintes correspondências. Em meio do senhor Alexandre de Souza Mello, encaminhado por meio do portal Fala com as Comissões, sugestão de apresentação de projeto de lei que determine a utilização de câmeras digitais e se acoplada às fardas dos policiais militares e civis e outros órgãos fiscalizadores. Em meio do senhor Davi Peixoto Gonçalves, encaminhando pelo portal Fala com as Comissões, solicitando o apoio desta comissão para a ativação da Brigada do Corpo de Bombeiros Voluntários do município de Sete Lagoas. Em meio do senhor Roberto Procácio da Silva, diretor da Associação dos Bombeiros Voluntários de Minas Gerais, encaminhado por meio do portal Fala com as Comissões, sugestões para a situação dos bombeiros civis. Em meio do senhor Davidson Henrique Eulino Silva Santos, encaminhado pelo portal Fala com as Comissões, questionando sobre a aplicabilidade da Lei Estadual 2971-98, que torna obrigatório o uso de coletes à prova de bala nível 3 para agentes de segurança em instituições financeiras, uma vez que a portaria do Exército aberece que os coletes de nível 3 são de uso restrito. Em meio do senhor Sander Cias Pereira, encaminhado pelo portal Fala com as Comissões, solicitando o apoio dessa comissão para aprovação da PEC-SING, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, que trata sobre o Estatuto Militar de Minas Gerais para ampliar o limite de idade para ingresso na instituição. O fez o deputado Augustinho Patrus dessa Casa, informando sobre o comparecimento das autoridades estaduais às comissões para prestar informações sobre a gestão das respectivas secretarias, órgãos e entidades relativas ao primeiro quadrimestre de 2019, que será realizado no próximo mês de junho. Excelente senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, em atendimento ao estabelecido no artigo 54 da Constituição do Estado, regulamentado pela Deliberação nº 2.705, de 23 de abril de 2019, informe a vossa excelência que o comparecimento das autoridades estaduais às comissões para prestar informações sobre a gestão das respectivas secretarias, órgãos e entidades relativas ao primeiro quadrimestre de 2019, será realizado no próximo mês de junho. Para tanto, foram organizadas reuniões, considerando-se a relação entre as competências das comissões e atribuições de secretarias, órgãos e entidades do Poder Executivo, conforme disposto no anexo 1. Com o objetivo de otimizar a realização dessa atividade de fiscalização, cada comissão poderá indicar à mesa até o dia 30 de abril temas a serem enfatizados na apresentação das autoridades estaduais. Observada a correlação detalhada no anexo 2. Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A presidência informa aos demais colegas deputados, e considerando a vinda recentemente do secretário de Estado da Segurança Pública a essa comissão, que porventura pôde, inclusive, fazer uma explanação dos seus trabalhos, julgamos conveniente, para que essa audiência seja realizada, a vinda do comandante-geral da Polícia Militar. E, assim sendo, gostaríamos de receber as sugestões dos ilustres colegas deputados, assim como também já preparamos algumas questões que envolvem a questão do efetivo, a questão da logística, a questão relacionadas ao IPSM, a questão da valorização profissional, a questão logística envolvendo aí viatura, coletes, armamento, a questão do efetivo, que envolve o concurso em andamento, o efetivo atual, a questão de qual seria o número efetivo necessário para cumprir a missão constitucional da Polícia Militar, dentre outras sugestões que nós apresentamos. E gostaríamos do empenho de cada parlamentar membro dessa comissão, para que pudesse apresentar as sugestões e elas sejam compiladas em tempo hábil, para que esta presidência se encaminhe à mesa da Assembleia e seja organizada conforme aqui o ofício do presidente da Assembleia. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 23 de abril de 2019 no município de Betim, às bases móveis do 33º e 66º Batalhão da Polícia Militar. A presidência comunica que será reiterada o seguinte requerimento de comissão, número 555 de 2019, em que requer que seja encaminhado ao governador do Estado e à Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providência para que sejam disponibilizados com a máxima urgência os equipamentos e insumos indispensáveis ao andamento das identificações das vítimas da tragédia de Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 2019. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência só pede um pouquinho mais de paciência aos nossos convidados, que nós adentraremos no tema da audiência logo em seguida. Requerimento, deputado Douglas... Requerimento, requerimento número 814 e 886, em turno 1, de autoria do deputado Bruno Engler, em votação, requerimento sobre os deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento 832, 2019, em turno 1, de autoria da Comissão de Trabalho da Previdência e Assistência Social, em votação, requerimento sobre os deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento 852, 2019, em turno 1, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, em votação, requerimento sobre os deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento 889, 890, em turno 1, de autoria da deputada, delegada Sheila, em votação, requerimento sobre os deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao vice-presidente da comissão, delegado doutor Eli Grilo, para a votação de requerimento de autoria desse deputado. Assuma a presidência e coloco em votação, já foram feitas as leituras, não é? Já, já estão lá, constante na pauta. A votação do requerimento 815, 816 e 868, barra 19, em turno 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, aqueles que a própria permanência com 50, aprovado. São também os requerimentos em votação, aqueles que a prova permaneça como estão, aprovado. Devolvo a presidência ao presidente Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Douglas Mello, o deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 6 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o andamento do concurso público para os cargos de delegados de Polícia Civil, regido pelo edital 01-2018 e o déficit desse em todo o Estado. Em votação, requerimento. Senhores deputados, a prova permaneça como se encontra. Aprovado. Muito bem, mas isso aí está prejudicado já. Com a palavra do deputado ali, Grilo. Na verdade, já houve a convocação de parte desses delegados e existe já um compromisso de mais 25 em agosto e 25 em dezembro, compromisso formulado ontem, anteontem, pelo secretário de planejamento, uma visita que ele esteve em Uberaba e que nós tivemos a oportunidade de almoçar juntos e conversar sobre essa questão da convocação. Com relação aos policiais civis, aos investigadores, todos aqueles aprovados serão chamados desde que não ultrapasse a questão da responsabilidade fiscal. E também os escrivães que são em número menor, 119, também desde que isso não aconteça. Então, está praticamente definido, mas vão ficar faltando aí 80, 50 delegados que, segundo as informações, só acontecerão esse chamamento no próximo ano, presidente. Isso porque esse concurso de delegado tem um prazo de validade mais extenso, ainda não está sendo inspirado, então dá para ser resolvido e eu acho que os próprios colegas delegados, posso dizer assim, estão mais ou menos que satisfeitos. Obrigado, doutor Grilo. E tudo isso, senhor presidente, diga-se de passagem, graças a um empenho fortíssimo, um trabalho intenso, árduo dessa comissão e de vários deputados que, embora não pertençam a essa comissão, também como o deputado Douglas, o deputado Cleitinho, todos eles trabalharam intensamente para a busca desse resultado. A polícia civil precisa, novamente, reconstituir o seu quadro e é dessa forma que nós vamos fazê-lo. Obrigado, deputado, doutor Grilo, mas informa a vossa excelência em que, pese os esforços, ainda não contemplam a totalidade. Nós temos 184 delegados aprovados no concurso. O déficit da polícia civil hoje, em conformidade com a lei de efetivo, lei complementar 129, é da ordem de mais de 900 delegados. O que o deputado pede é uma realização da audiência pública, inclusive, seria proposto o requerimento também de minha autoria com o mesmo T.O. Os esforços ainda não são suficientes para contemplar a necessidade e a carência que a polícia civil tem. E ainda nós temos a questão dos peritos criminais, que é outra deficiência gravíssima nos quadros da polícia civil. Médicos legistas também. Também de médicos legistas. Mas, como requerimento do deputado, que foi aprovado, o deputado Douglas Mello, nós faremos, sim, a audiência pública para cobrar. Infelizmente, a chefia da polícia civil, como comando da PM, do bombeiro, tem um limite de cobrança. E cabe a nós, a comissão, por ter uma autonomia muito maior, de fazer uma cobrança mais incisiva em relação a esse aspecto junto ao governo do Estado. Inclusive, nós estamos pedindo a audiência com o secretário, ontem mesmo eu conversei com ele, o secretário Otto Levy, deputado João Leite, para que agende o mais rápido possível com a Comissão de Segurança Pública. E nós iremos tratar dois assuntos de grande importância para a segurança pública de Minas Gerais. Um é a questão do concurso da Polícia Militar, que foi objeto de requerimento assinado por todos nós. E, no segundo momento, o chamamento dos restantes. São 107 delegados que não estão sendo contemplados ainda, que ficaram por lá de fora. E que o governo deve aproveitar o concurso público, que já investiu, já gastou bastante. E a carência de delegados na Polícia Civil, assim bem como os outros cargos, é latente. Motivo pelo qual nós devemos continuar fazendo a cobrança da atual gestão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Betão, deputado que subscreve, requer de vossas serenças terres regimentais, que, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública, conjura com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para debater as atribuições dos vigilantes nas escolas públicas e estaduais e avaliar a adequação do contingente da Polícia Militar para garantir a segurança no interior dessas escolas. A presidência vai solicitar, vai deixar de receber o requerimento e solicitar ao autor, através da assessoria da comissão, que oriente o autor, uma vez que a Polícia Militar não faz segurança no interior das escolas. que possa reescrever o requerimento, para que ele possa ser apreciado na próxima pauta. A presidência passa a palavra ao deputado Eligrilo para apresentação de requerimento de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra ao senhor, devolvo não, passa a palavra ao seu presidente para que ele possa fazer leitura do seu requerimento. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho nas bases móveis da Polícia Militar Minas Gerais. Se diz que as bases móveis compõem importante política pública de combate à criminalidade, com resultados satisfatórios desde a sua implantação. Contudo, as mesmas não foram estruturadas de modo a observarem condições mínimas de trabalho para os policiais ali em serviço, uma vez que não possuem acesso a sanitários, espaço para alimentação ou mesmo para armazenarem água. Durante a visita realizada por esta comissão, verificou-se que nenhuma das bases móveis possui banheiros, o que faz com que os militares tenham que contar com a boa vontade dos comerciantes locais, que também se oferecem para esquentar as refeições dos servidores, que se alimentarem em locais improvisados. A alta temperatura nas unidades, além de incomodar, impede que os profissionais tragam sua própria comida e água, tendo em vista que não há como refrigerar. Outras reclamações estão relacionadas ao funcionamento dos rádios das bases. Desta forma, quanto com o apoio dos pares. O segundo requerimento, deputado que o subscreve, requer de vossa excelência que seja realizada audiência pública para debater a veracidade de suposta orientação do comandante da 4ª Companhia Independente, sediada no município de Frutal, quanto à modificação dos tipos penais constantes nos redes, registros de eventos de defesa social, de modo a registrar desilícias de natureza menos grave. Paratando, requer que seja o major PM Ivanildo Gomes dos Santos, convocado a comparecer em reunião desta comissão, assim de ando exposto, quanto com apoio dos pares. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Coloco em votação os requerimentos oralidos pelo Sr. Presidente. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Cada um é separado, sem conta aprovado. Sr. Presidente, devolvo a palavra. Obrigado, deputado Alegreiro. Sobre a mesma requerimento, deputado João Leite, deputado que subscreve, requer de vossa serência nos termos regimentais, seja formulado o voto e congratulações às equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública, que no dia 26 do corrente mês estiveram empenhados para desvendar o desaparecimento de uma pessoa que vinha sendo ameaçada, conforme relação anexa dos militares da 1ª Companhia, a equipe do DELESP da Polícia Civil, a equipe Puma da Polícia Civil e a equipe Ceflan, 1. São os nomes constantes no requerimento. Tem votação o requerimento, Srs. Deputados, com a prova, permaneça como 5 anos. Aprovado os requerimentos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a suposta ocorrência de cartel na comercialização de placas de identificação de veículos no Estado, com indícios de crime contra a ordem econômica, tipificado no artigo 4º da Lei Federal nº 8.137, de 1990, bem como debater os procedimentos relativos aos registros de veículos automotores no Estado. A presidência regista e agradece a presença das seguintes autoridades e convidados. Do senhor Carlito Alves dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Viçosa, que já havia participado da audiência pública aqui na comissão também, trazendo o tema que agora ganhou repercussão, vereador, muito mais abrangente em todo o Estado. ao iniciar as nossas considerações iniciais, nós falaremos sobre o assunto e passaremos aqui uma panorâmica das denúncias que a comissão recebeu logo após o anunciado. A presidência também informa, deputado João Leite, que inclusive o deputado Cleitinho apresentou um projeto de lei, que eu quero aqui parabenizar o deputado Cleitinho imediatamente sobre o tema, ampliando a oferta, ampliando a oferta no aspecto da circunscrição. Não só ele, como deputado Mauro Tramonte, um projeto de lei que guardam semelhanças, mas no intuito de fazer a defesa, especialmente do consumidor Cleitinho, que é o que nós estamos lá quebrando pedra na comissão de defesa do consumidor, deputado João Leite. É uma história mais longa, o V. Exª precisa apreciar um pouco mais de perto os trabalhos daquela comissão. A presidência regista agradece a presença também dos agentes socioeducativos que aqui se encontram, dos demais convidados, e assim que eu terminar de fazer a leitura aqui dos convidados, eu passo a palavra imediatamente à V. Exª, deputado Cleitinho. Do Sr. Edésio Vieira Lima, Associação Profissional dos Despachantes e Documentaristas do Estado. Sr. Edésio, muito obrigado pela presença. Sr. Anderson Matheus, Presidente da Associação dos Despachantes e Documentaristas de Minas Gerais, a DESDOC. Danilo Costa Oliveira, Assessor Jurídico da Associação Mineira dos Estampadores de Placas de Veículos, Danilo Oliveira Costa, Afapenge, Afapenge, tem algum outro representante da Afapenge aqui? Não? É o senhor o representante da Afapenge? Ok. Eu estou falando quanto presidente da associação. É o presidente da associação? A pergunta que a presidência da comissão faz, o presidente da associação, não, então, se é ele, a pessoa é indicada, se tiver uma outra pessoa que seja indicada para falar em nome da associação, é fazer apresentar o nome. Não precisa mais de uma pessoa, até porque o tema não fique repetitivo e a comissão possa ser mais propositiva nos debates. agradecemos a presença da doutora Adriana Patrícia Cortopassi Coelho, assessora jurídica do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, do doutor Roberto Alves Barbosa Júnior, delegado chefe da Divisão de Controle de Ciretrans. José Diogo Filho, procurador do Conselho Regional de Espaixantes. Muito obrigado. Crispim José da Silva, presidente do Conselho Regional de Espaixantes Documentalista. O senhor Crispim, muito obrigado. A presidência convidou também o senhor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça do Ministério Público. O doutor Wagner Pinto de Souza. O senhor Renato Frois Alves Ferreira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa de Ordem Econômica e Tributária, promotor de justiça. A doutora Cássia Virgínia Serra Teixeira, coordenadora do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, o GAECO. O senhor Leonardo Duque Barbabella, coordenador da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, o senhor Cleverson, resente. A presidência indaga ao doutor Roberto Alves Barbosa Júnior, se o senhor está representando neste ato, o senhor Cleverson, resente. Perfeitamente. O doutor Cleverson está na cerimônia de formatura dos formandos da Cadepol na cidade de Justiça. O que? 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 Altemiro de Almeida Assis, presidente da Associação Mineira dos Estampadores. O Altemiro, se encontra presente? Eu estou representando. Hã? Eu estou representando a sua opinião. Ok. Considerando que o deputado doutor Alegrilo precisa se ausentar para ir à Comissão de Constituição e Justiça, considerando o projeto de sua autoria, a presidência passa a palavra para a palavra para as considerações iniciais ao deputado Elie Grilo, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. senhor presidente, senhor presidente, deputado João Leite, deputado Cleitinho, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é com muita honra que eu recebo o meu colega de sala, de academia, Roberto Barbosa, meu companheiro. senhor presidente, para 22 anos, não é, Roberto? Prazer muito grande. Tomei conhecimento durante esse período todo da sua folha de serviço ao nosso Estado mineiro. doutor Adriana, prazer muito grande recebê-la aqui, já conversamos algumas vezes por telefone, mas nunca, é, pessoalmente. Senhores deputados, com relação à questão das fábricas de placa, é muito claro, mas é muito claro por onde eu passei, eu não vou dizer que é em todo o Estado, já conversei com alguns proprietários de fábrica de placa hoje, mas que existe alguma coisa organizada para se cobrar um preço, isso não tem dúvida. Eu fui delegado em Araxá e me sentia impotente, era o delegado regional, porque a gente tinha conhecimento de que duas fábricas de placa trabalhavam, uma não, mas recebia da mesma forma, a sua porcentagem. Então, isso é o quê? É uma formação de controle, de cartel, que a gente não pode. Eu até perguntei já aos meus colegas, viu, senhor presidente? E, senhores deputados, há uns anos atrás, eu estava no gabinete do secretário de segurança ainda, doutor Santos Moreira, e ele pediu que eu conversasse com o doutor Marques Gomes, todos os dois falecidos, sobre a possibilidade de resolver o problema de um pátio de veículos que tinha em Uberaba, que era um terror para a polícia. O pátio era a responsabilidade da polícia e sumia peças, as pessoas pulavam o muro, e essa responsabilidade e essa pecha ficavam em cima de nós, policiais civis. Então, a gente vivia. Aí, o doutor Marques Gomes me perguntou o seguinte, presidente. Elia, não tem como passar esse pátio para uma instituição de caridade, não? Eu falei, tem. E liguei imediatamente e esse pátio ficou a cargo da APAI. E deu uma renda mensal para a APAI muito boa. Tem hora que eu acho que o melhor caminho para essas fábricas de placa, porque uma placa hoje, eu vou dizer para vocês, eu estou com conhecimento de causa, um par de placa custa 30 reais, no máximo. Dependendo do lugar que você compra, você compra mais barato. Mas você vai vender ela lá em Uberaba, que eu estou vendo, 220. Aí, do lado de lá do Rio, que é São Paulo, 30 quilômetros, é 70. Aqui em Belo Horizonte, é 150. Quer dizer, eu acho que até um 120 é um preço razoável para o consumidor. Mas a pessoa, eu sei que tem despesa, tem tudo, mas a despesa que tem lá no interior, que tem lá em Uberaba, tem a mesma em Paracatu, que chega no noroeste mineiro, um par de placa custa 280 reais. Travessa e vai a Brasília, no Distrito Federal, ou Lusiana, ali em Goiás, custa 70, 90. Então, isso não pode continuar acontecendo para o consumidor. Ou eles têm que se organizarem e acabar com esse negócio de quem não fabrica também recebe. Isso é crime. Quem não fabrica, quem não trabalha, não pode receber. Então, a gente sabe, eu sei que tem muitos ex-policiais que trabalham com isso. Vi um vídeo onde um despachante defende a hipótese do despachante também fazer. Acho meio arriscado essa questão, mas defendo, defendo de que quem tem que trabalhar nesse sentido ou trabalha com seriedade, com honestidade, mostrando ao povo a responsabilidade que tem, porque mudaram os tempos. Não são mais iguais eram, não. Ou nós mudamos esse Estado, ou nós mudamos essa forma de trabalhar, de acabar com esse jeitinho brasileiro, ou nós não vamos a lugar nenhum nesse país. Então, nós temos que começar em casa. Eu convivi a vida inteira. Nunca aceitei, na minha vida, ser delegado de trânsito. Primeiro porque eu não sei mexer com documento de trânsito. Mas eu era o chefe. Eu tinha que saber o que estava acontecendo. Por que eu nunca gostei? Porque é uma coisa chata. É um relacionamento ruim. E a gente tem que ter jogo de cintura, tem que saber resolver, porque ali naquela ponta está a Polícia Civil, a instituição que eu represento. E nós não podemos ficar, a placa é 250, porque tem que dar tanto para a polícia. Isso tem que, nós não podemos aceitar isso. Nem eu, nem Roberto, nem doutora Adriana, ninguém de nós aceitamos essas condições. E eu não aceito falar que o documento de trânsito foi rápido, foi agilizado, porque precisava e que tem que uma taxa de urgência que todo mundo sabe que existe e que a gente tenta acabar. E durante o período que eu fui, eu acabei. Eu falei, não aceito e quem fizer vai para a cadeia. Então, gente, nós precisamos mudar. Ou façamos as coisas de direito, senhor presidente, Cleitinho e deputado João Leite. Ou vamos passar esses negócios para as instituições de caridade. Imagina a PAI tendo uma fábrica de placa e recebendo 15, 20 mil por mês. Imagine a Associação da Criança Deficiente recebendo 10, 15 mil por mês. Isso é o caminho. Os empregos continuarão da mesma forma, mas nós estaremos fazendo uma caridade. É esse o meu posicionamento. Eu não sei se o deputado Cleitinho, o projeto, tem essa saída. Tá, mas se não tiver, vou colocar uma emenda no seu projeto. Se a comissão aceitar, em nome da comissão, que seja formalizado dessa forma. Senhor presidente, eu tenho que correr ali, que já mandaram um recado aqui. Vamos, eu estou com um projeto ali na comissão de justiça da CCJ, que se eu não for lá, eu posso perder o projeto. Eu peço desculpa, mas eu volto daqui a pouco, ok? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado doutor Eli Grillo. As considerações iniciais, doutor Roberto, do próprio delegado de polícia, e hoje deputado, ela agrava mais ainda as informações que a comissão, o vereador e o senhor, já estavam recebendo. Então, o nosso entendimento é que realmente, eu escutei o delegado falar que taxa de urgência, Cleitinho, taxa de urgência. Ô, Roberto, depois que nós anunciamos a audiência pública aqui na comissão de segurança, o que nos aportou de informações, de promiscuidade, de vistoriadores, de servidores no Detran da Gameleira, é algo estarrecedor com relação a essa matéria. E a gente fica muito triste. Onde está a corrigedoria da Polícia Civil, que não atua? A informações, doutor Roberto, é que lá, vistoriadores metem a mão no bolso, tira pacotes de dinheiro, faz pagamento disso ou daquilo, assim, à luz do dia. À luz do dia. Olha, pelo avolumar dessas denúncias, deputado João Leite, vossa excelência, isso acaba, se o doutor Wagner e a corrigedoria, o Detran, a direção do Detran, o chefe da Polícia Civil e o corrigedor, não tiveram atuação muito séria, nós não teremos outra alternativa, a não ser instalar uma comissão parlamentar de inquérito nessa casa. O que é muito grave, Leite. Tem outras denúncias que eu recebi, doutor Roberto, que eu prefiro fazê-las um pouco mais adiante, mais graves ainda, envolvendo, inclusive, o delegado de polícia. Então é muito grave. É muito grave. Nós chamamos aqui a audiência pública, e eu faço aqui já, já entro nas considerações iniciais, mas eu tenho aqui, doutor Roberto, até relatório de inteligência da própria Polícia Civil, do 15º Departamento, da região de Teoflotone, trazendo denúncias gravíssimas sobre essa questão, que é a questão da combinação de preços. Relatório de inteligência produzido em 2016, vereador. 2016. Exatamente a época que o senhor começou a fazer as denúncias lá em Viçosa, da combinação de preços. E quando a fábrica de placa não acata a combinação, os seus concorrentes jogam o preço lá embaixo. Porque aí, quando jogam o preço lá embaixo, ela é forçada a sair do mercado. Olha, é um relatório de inteligência assinado por três investigadores da Polícia Civil. Se não houver validade, aí nós estamos perdidos. Mas eu quero aqui trazer, deputado João Leite, em Belo Horizonte, são 45 empresas estampadoras de placa no Estado. São aproximadamente 500 empresas. O Detran não realiza qualquer fiscalização responsabilidade do Siretran. Pelo menos as informações que chegaram até nós, as denúncias. A Desdoc noticiou a existência de cartel. A Fapenge fala em comercialização pelos despachantes com preço acima do que compram. Compram a placa por 70 e vendem por 150. Então, tem aqui uma denúncia que a Fapenge faz que os despachantes compram para um preço e jogam lá em cima. Estão aqui. E eu fui procurado pelas duas associações. Foi procurado pelas duas associações do nosso gabinete. Descer placa. Estaria sendo perseguida pela Fapenge por não integrar suposto cartel. Claudinho. Seria servidor do Detran. Tem fábrica de placas. E 12 pátios credenciados. Seria também o fornecedor do material para as placas. Claudio. Claudinho. Algumas empresas estampadoras de placas vendem as placas sem emitirem a DAE e a CIFAP. Apenas as facas possuem autorização para emitir CIFAP. E a portaria 408 do Detran exclui Belo Horizonte da obrigação de apresentar comprovante recolhimento do CIFAP no momento da vistoria. Belo Horizonte seria responsável por arrecadar mais de 50% do valor, ou pelo menos aproximadamente esse valor, esse percentual, deputado Léo, apurado pela Fapenge. Tal fato seria para beneficiar concessionárias e locadoras. Se não é, então por qual motivo é? Porque as grandes locadoras e grandes concessionárias estão em Belo Horizonte. Isso é fato. E a facilidade do emplacamento que essas concessionárias têm. Será que o cidadão comum, o cidadão que paga lá, custou pagar a sua motinha, que ele comprou para trabalhar, será que tem essa facilidade? Que as grandes concessionárias têm para emplacar o seu veículo? E se tem, nós queremos saber qual que é o amparo legal. E se houver amparo legal por parte desta casa, o senhor pode ter certeza que a Comissão de Segurança Pública apresentará projeto em nome dela para rever a legislação. Em placa com tarjeta fornecida sem a emissão da Cifap, concessionárias e locadoras não apresentam comprovante de pagamento do Cifap, nem demais comprovantes quanto à arrecadação de impostos estaduais. Vistoria do DRV Gamereira retiram tarjetas de veículos historiados e as revendem-se por R$ 70,00 o par. São as denúncias. São muito graves. E as denúncias não param de chegar. E aí, depois que eu publiquei na minha página do Facebook, segue as denúncias. Anderson Florezano, em Alagoa Santo, uma placa de motos está R$ 140,00. Em Vespasiano, R$ 45,00. A discrepância é enorme, Cleitinho. Imagine que a Comissão de Defesa do Consumidor dá até repio, V. Exª, como membro lá. Anderson Santos, em março de 2018, paguei R$ 125,00 por um par de tarjeta na cidade de Sabará. O Emerson Queiroz, há duas semanas, paguei R$ 220,00 em uma placa de moto, fora taxas. Afonso Epifânio, aqui em Matosinhos, a placa é R$ 210,00 e a tarjeta R$ 180,00. Inclusive, esse aqui é um sargento da Polícia Militar. Eu conheço muito bem pelo nome. José Antônio Santos, só para transferir meu carro, paguei R$ 360,00 e só troquei a tarjeta, que custou R$ 112,00. Isso não é cartel, é máfia mesmo. Bando de ladrões. Está escrito aqui, está escrito. Não estou acrescentando nenhuma vírgula, nenhum ponto, não. Marcelo Henrique, Sul de Minas, R$ 250,00, duas placas para o carro, é muito caro. Tarjeta por aqui está R$ 80,00. Não tem jeito. O Emerson Queiroz, uma placa de moto em Itaúna, é R$ 220,00. Geral da Dilso Pereira, paguei R$ 270,00 em Itaubi. Sendo que em Teoflotone, é mais barato um pouco. Mas só posso fazer em Araçuaí, que é mais caro por imposição da lei, segundo eles. A denúncia de Teoflotone e da própria Polícia Civil, abranja a regional da 15ª, que fala exatamente aqui, incluído Itaúbim, Teoflotone. Wagner de Assis Santiago, paguei R$ 120,00 em uma tarjeta para minha moto. Aqui em Ribeirão das Neves, achei um roubo. Davidson Jesus, se o que está acontecendo não for crime e cartel, então não sei o nome que dará isso. Você paga R$ 90,00 em uma tarjeta de moto em Lagoa Santa. Celso Santiago, deu uma pesquisada em Divinópolis, tarjeta custa mais de R$ 100,00. Placa custa mais de R$ 200,00. Holandino Caster, eu moro em Capelinha, tive que trocar a placa e paguei R$ 180,00. R$ 180,00. Só a tarjeta R$ 120,00. Mas, isto é um absurdo. Agora, a nova placa Mercosul, já me falaram que o preço é R$ 220,00. Onde vamos parar com essa ladroeira dos fabricantes das placas aqui em Capelinha? Fica aí a minha denúncia. Então, eu fiz questão de ler aqui as principais denúncias que foram postadas. Quem quiser conferir as denúncias, estão na minha página no Facebook. Eu simplesmente compilei e pedi a assessoria que fizesse. Deputado João Leite, a V. Exª percebe que a coisa é muito mais grave, deputado Cleitinho. Muito mais grave que até eu mesmo imaginava quando propus aqui os requerimentos. Então, nós temos aqui duas questões, deputado Léo Portela. Duas questões. Nós temos uma, que é a questão da... Pelo menos o rodo da denúncia, o deputado Eli Grilo trouxe aqui para nós uma consideração inicial, que as falas do deputado Eli Grilo é muito preocupante. Ele chamou aqui de taxa de emergência. Taxa de urgência. Ou seja, a taxa é tanto, mas por ver o historiador passar mais rápido, tem outra taxa. Só que essa taxa não entra. Essa taxa não entra. Doutor Roberto, o DETRAN e a corredoria têm que fazer uma devassa. É uma devassa. Porque é muito grave. Porque se não fizer, a comissão parlamentar de queda vai fazer. E com a comissão, nós vamos quebrar sigilo bancário, e aí, inclusive, de policiais que estão diretamente ligados ao assunto, nós vamos quebrar sigilo bancário de vistoriadores, nós vamos quebrar sigilo bancário de proprietários de placa de veículos e de despachantes, porque tem gente se enriquecendo da noite para o dia. Da noite para o dia e à luz do dia. Com a formalização. Enquanto isso, o pagador de imposto paga duas, três vezes. É uma vergonha para esse país. É simplesmente uma vergonha. Uma pena que nós não convidamos aqui, deputado João Leite, mas as notas taquigráficas irão e nós vamos cobrar altura para o corregedor da Polícia Civil. Uma pena que ele não está aqui nesse momento. Foi uma falha nossa. Mas nós convidamos aqui o GAECO, a doutora Cárcia Virginia, que também receberá notas taquigráficas dessa audiência pública, com cópia de vídeo, com a fala de todos os senhores e as senhoras aqui presentes, inclusive dos deputados. Eu imaginava que era muito grave. Mas a fala do deputado doutor Elegrilo, deputado Cleitinho, tornou muito mais grave. O Vassalense tem a palavra. Só fazer uma pequena consideração, não tenho nenhuma procuração para defender a direção do Detran atual. Com a modificação da chefia de polícia, a direção do Detran nova são pessoas que merecem o maior respeito e consideração. E que também tem brigado contra essas coisas em todo o estado de Minas Gerais. Conheço o doutor Cleverson desde quando ele entrou na polícia também. Foi nosso colega, embora como investigador, e a gente como delegado, o Cleverson é a mesma pessoa, com o mesmo patrimônio, aliás, até menor, eu acredito, do que ele começou. Então, nós precisamos fazer essa consideração. Existem pontos que acontecem isso em algumas cidades. E nem sempre a chefia dá conta de consertar tudo, mas eles têm tentado. Eu vejo o doutor Cleverson como um cara sério, e o doutor Fagre tem tentado colocar a gente séria nos lugares necessários para consertar essa questão do Detran. Aquilo que não dá conta, realmente nós temos que tomar as providências necessárias e fazer por onde deve ser feito. Ok, deputado Elegrilo, eu não tenho dúvida nenhuma da lisura, da ética, da transparência do doutor Wagner e do doutor Cleverson. Em nenhum momento nós questionamos isso e vamos questionar. Até porque eu disse publicamente, e que tenho dito publicamente, que o doutor Wagner é uma pessoa séria, honrada, trabalhador, e eu o alertei, inclusive, assim que eu tomo posse. O senhor tem uma missão difícil pela frente, mas o senhor precisa fazer uma devassa no Detran. Se o senhor não fizer uma devassa no Detran, o senhor não conseguirá. Se o senhor não desmontar o que está lá pronto, o senhor não conseguirá fazer um trabalho sério, condizente. Porque a preocupação nossa, gente, que deve ser de todos nós que estamos recebendo dinheiro público, é com o cidadão na ponta da linha. Porque ele vai pagar uma taxa, faixa de treinamento, paga a placa, paga a tarjeta. E aí, deputado Léo, ainda tem que pagar a taxa de urgência? Olha, não tem encabimento, é muito escancarada a denúncia, muito escancarado. Eu tenho aqui, porque as considerações iniciais são grandes, Cleitinho, é porque são muitas. Fábrica de placas, denúncia, Efraim Placas, Indústria e Comércio Limitada, possui CNPJ do município de Contagem e funciona ilegalmente já há alguns anos em Belo Horizonte, contrariando a legislação. A fábrica pertence ao senhor Cláudio Aparecido Alves de Souza, que trabalhou ou trabalha, me parece que trabalha, foi servidor do DETRAN até 2016. Servidor do DETRAN. E pertence ao quadro da diretoria da Afapenge. Então, nós queremos saber se essa denúncia procede ou não. Ainda bem que o representante da Afapenge está aqui. A fábrica está em nome dos parentes do senhor Cláudio. Nome, Efraim Placas, Indústria, Comércio Limitada, Capital Social, 50 mil. Sávio Luiz de Souza, sócio-administrador, Natália Gabriela Vieira, sócio. Aí está aqui o endereço do dossiê que foi nos entregue aqui, Rua Atos de Alquimim, Belo Horizonte, Efraim Placas, onde ela funciona. Que é, se eu não estou enganado, fica a mês de 150 a mês do DETRAN, da Gameleira. Isso aqui é no bairro Nova Gameleira, que eu conheço muito bem. Está aqui, mas é cadastrada em contagem, doutor Egrino. Montou a placa, Efraim Placas, lá do lado do DETRAN. Bom, aqui nós temos a portaria, Efraim Placas, Indústria e Comércio, está aqui, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E as denúncias são muito graves. E nós temos aqui também essa questão que a gente precisa esclarecer. Então, eu faço essas considerações iniciais. Altemiro de Assis, Altemiro de Almeida Assis, fábrica de placas, pelo menos é o que chegou aqui para a gente, viu? Fábrica de Placas Januária Limitada, Rua Gaspar Dutra, Avenida Marechal Eurico Gaspar Dutra, Placas para Veículos Limitada, Rua José do Carmos Barcelos, Savas, Ribeirão das Neves, Centro Carro Limitada, Rua Manuel Batista, Centro Pará de Minas, Alfage, Placas e Brindes Limitada, Calafate, Belo Horizonte, o mesmo dono. E, pelo menos a denúncia... Cadê a Laura? Cadê a minha? Essas aqui são todas... Deixa eu uso. Todas? Todas de propriedade do seu Altemiro de Almeida Assis. Associação dos Fabricantes de Placas para Veículos do Estado de Minas Gerais. Fábrica de Placas Januária. Bom, as denúncias não param. Lucas Campello Marçal Lanza Franca, líder Placas Automotivas, em nome dessa mesma pessoa, doutor Roberto. Grand Park, Pátio de Apreensões de Araguari Limitada, também em nome de Lucas Campello Marçal, de tudo isso. Placas Automotivas Limitada, aqui, Montes Claros. Placas Automotivas Limitadas, na cidade, Placas Automotivas Limitada. São muitos CNPJs em nome da mesma pessoa. E isso vai preocupando. Olha, Andressa Spagnol Barbosa, quantidade de empresas pertencentes a Andressa Spagnol Barbosa, 10, capital social das empresas, 960 mil, sócios da empresa Spagnol Barbosa, Leonardo Spagnol Barbosa, Daniele Armênio Spagnol. Aí vem aqui a relação das empresas, que eu não vou fazer a leitura toda. Cláudio Aparecido de Souza, sócio-administrador, Souza e Polato Limitada, Grand Park, também uma relação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas. Alberto Alexandre Ferreira, sócio-administrador, Leonardo Gomes, uma, aqui, outras empresas em que pelo menos um dos sócios acima possui. Ou seja, mais de 15 empresas, entre sócios, a CRIB, Placas Limitada, Leonardo Rodrigues Carvalho, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze empresas. Dalmo Barbosa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez empresas. Olha, deputado João Leite, V. Exª percebe que as denúncias que Leitinhas deviam são muito graves. Nós precisamos fazer, doutor Roberto, precisamos contar com a polícia civil, a polícia civil realmente tomar a pé dessa situação. Nós não podemos sair dessa audiência pública sem uma resposta concreta por parte da polícia civil. Nos dois temas, nós temos dois temas que estão sendo tratados nessa audiência pública, viu, Gletinho? Dois temas. O primeiro tema diz respeito a essa questão da comercialização da Placas, a combinação de preços. uma pessoa ser sócio de várias empresas aí, facilitar a manipulação, e por parte também dessa tal da tarjeta, que não recolhe o CIFAP. E aqui em Belo Horizonte nós temos uma exceção de uma portaria do DETRAN. Mas eu quero dizer, deputado, doutor Elegrio, que realmente a nova direção, tanto o doutor Cleves, quanto o chefe da polícia civil, a superintendente de polícia judiciária, todas são pessoas, são as autoridades de conduta ribadíssimas. Mas eu não posso dizer em relação à administração anterior da polícia civil. Eu não posso dizer que o chefe da polícia civil anterior era um rato da barriga branca. Um tal de João Tassílio Neto, que infelizmente bancado e mantido pelo governo do PT. E infelizmente passou algumas pessoas no DETRAN nomeadas por esse moço, também da mesma forma. Não posso dizer o mesmo. Graças a Deus, doutor Roberto, que terminou esse governo do PT e que nós tivemos a chegada do doutor Wagner Pinto. Porque o que nós tínhamos aqui de denúncia, nesta comissão, contra esse cidadão chamado João Tassílio Neto, que por sinal, vamos ter que avaliar isso aqui depois, no finalzinho do governo Pimentel, no último suspiro, o governo edita um decreto e esse moço foi parar lá num departamento criado exclusivamente para ele, na cidade de Ponte Nova. Recebi agora a denúncia do deputado Roberto Andrade, que inclusive o departamento deveria ser criado em Viçosa, pelo tamanho da cidade, e não foi criado. Está aqui o vereador. E foi criado para quê? Para amparar o senhor João Tassílio Neto. Olha, é lastimável, é vergonhoso, porque eu achei que eu ia receber poucas denúncias. Mas o volume de denúncias que chegou sobre essa matéria é muito grave. É muito grave. E me desculpe aí, deu até... Mas, como é que eu faço a consideração inicial, Cleitinho, sem citar aqui tantos documentos importantes? Não teria. Passa a palavra ao deputado Cleitinho Azevedo. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Agradecer à comissão que vem fazendo um trabalho espetacular aqui na Assembleia. Vem aprendendo muito com Vossa Excelência. E também deixar registrado aqui, quando eu entrei, meu apoio aos agentes penitenciários que estão aqui hoje. Eu faço um compromisso com vocês, porque quem convoca mesmo é o Executivo. Quem pode convocar é o Zema. Mas cabe a gente aqui, pela representatividade que a gente tem, lutar por vocês e fazer o melhor por vocês. E dentro de uma fiscalização, além da convocação, é dar estrutura para vocês trabalham. Não adianta nada convocar 4 mil agentes agora e não dar estrutura para vocês trabalhar. Vocês precisam de estrutura para trabalhar. O Sistema Socioeducativo está aqui também. Então, faço o compromisso de visitar todos os penitenciários que estiverem aqui no Estado de Minas Gerais para mostrar os gargalhos e cobrar do governo para o governo dar estrutura que vocês merecem. Contem com o meu apoio nesse mandato aqui que eu puder fazer para servir vocês. Vocês têm um representante que é o Túlio que vocês merecem. Contem comigo. Sobre a questão aqui que o doutor lhe disse, agora também várias acusações aqui que o nosso presidente colocou, o sol tem que nascer para todos, gente. Eu, como representando o povo, eu tenho que representar todos. E eu sou da Comissão de Direito Consumidor. Então, a gente tem que defender o consumidor. A gente não está aqui para acusar ninguém, para julgar ninguém, mas fazer o que é justo. Eu acho que a política, principalmente a gente que é do Legislativo, a gente tem que fazer o que é justo. Então, esse projeto de lei que a gente fez, um comentário aqui que me chamou a atenção, Anderson Florenza, em Lagoa Santa uma placa de motos está a 140. Em Vespasiano, seu presidente, 45. Então, esse projeto é simples, ele é objetivo, é da Olivo Mercado. O que é o Olivo Mercado? Se esse cidadão, o Anderson, ele não consegue comprar em Lagoa Santa, ele vai lá em Vespasiano e compra por 45. Aí vai nivelar. Sabe o que vai acontecer aqui da Olivo Mercado? Foi o que ele disse. Vai ser justo. Aí vai chegar no teto que vai ser mais ou menos de 100, 120 reais. Eu não sei também, eu não estou aqui para julgar, quem faz a placa que sabe, mas pelo menos o consumidor, que é o final, ele tem o Livre Mercado para ele comprar onde ele quiser. Ah, mas Cleitinho, mas aí a cidade vai deixar de arrecadar? Não vai não. Ele vai ter a liberdade só de comprar a placa, ele vai emplacar na cidade dele. Então, isso é o Livre Mercado. Lá na minha cidade, em Divinópolis, a placa está 240 reais, 250 reais. Se lá em Itaú, no Paradimino, tiver 70, ele tem o Livre Mercado para ir lá e comprar. Aí sabe o que vai acontecer lá em Divinópolis? Ele vai colocar 100 e vai abaixar o preço. Então, isso é o Livre Mercado. E eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu tenho a obrigação de defender, com o consumidor, eu tenho a obrigação de defender o consumidor. Então, o projeto é simples, não é para atacar ninguém, é só para ser justo. O Eli falou que quer colocar algumas emendas, eu estou aqui para prender. Então, se essa emenda é para beneficiar o povo, beneficiar o consumidor, Eli, fique à vontade de colocar. E, como eu disse, eu estou aqui para representar o povo e fazer o que é justo. E eu acho que esse projeto é justo, e eu espero que a comissão que apoie esse projeto, não só a comissão, que ele tramita em todas as outras comissões. Se ele for condicional, é lá no plenário que a gente vai decidir. E o voto é sim ou não. Quem acha que é a favor do projeto, vota sim. Quem é contra, vota não. Então, deixo aqui meu mandato à disposição. Estou aqui para ouvir, vou deixar isso bem claro. Talvez, se tem alguns questionamentos que vocês quiserem colocar aqui, pode colocar, que a gente está aqui para ouvir e fazer o melhor para o cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Cleitinho. Indago o deputado Léo Portero se deseja fazer uma consideração neste momento. A presidência registra também a presidência do senhor Eduardo Veloso Pedrosa, assessor jurídico da AFA Penche. Também Simone Aida de Carvalho, advogada da Associação Profissional de Despachantes e Documentarismo Minas Gerais da Desdoc. Marina Fernandes Soares, Perita Forenses. Também agradecemos a presença. Já temos aqui uma participação. Fábio Lopes. Bom dia. Por que os despachantes cobram de seus clientes um valor bem maior que o valor que as fábricas de placas as vendem para os mesmos? Um exemplo, na minha cidade, uma fábrica de placas vende um par de placas por R$ 110,00 para quem for diretamente na fábrica. Porém, quando o cliente procura um despachante para a compra de placas, elas repassam por R$ 200,00 o par. Então, as denúncias que forem chegando aqui, elas serão lidas. Essa é a participação de pessoas que estão interagindo com os trabalhos da comissão. presidência, vou pedir paciência ao doutor Roberto Alves Barbosa e à doutora Adriana Patrícia. Considerando que representam o DETRAN, seria melhor ouvir primeiro as pessoas, os denunciantes, para depois os senhores poderem, o senhor e a senhora, poder manifestar. Acho que é uma praxe mais acertada na direção dos trabalhos. Mas vamos ouvir primeiro o senhor Carlito Alves dos Santos, o vereador da Câmara Municipal de Viçosa, que disporá inicialmente, vereador, do prazo máximo de até 10 minutos. Pedir que o senhor ficasse dentro desse prazo, exatamente, o senhor pode ficar dentro desse prazo, tentar compilar o máximo a fala do senhor para a gente conseguir ser propositivo com a audiência. Ok? O senhor tem a palavra. Bom dia, sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. Com o cumprimento membros da mesa, autoridades presentes, público, todos que nos ouvem, e nos ouvem, e a todos do meio de comunicação. Desculpe o meu nervosismo. Eu estou impressionado com a situação aqui. Eu trouxe a situação da minha cidade. Deu de 2013, que eu brigo por causa disso, na minha cidade. e, em 2015, o meu mandato de vereador, meu primeiro, inclusive até do partido do deputado, Sargento Rodrigues, eu trouxe esse problema para aqui. Eu vi a dimensão dele agora, é muito maior. Na minha cidade, eu afirmo que existe cartel. Eu afirmo. Eu tenho documentos. Por quê? Parabéns, deputado Cretinho, apoio totalmente os projetos. Se eu tenho que ser dessa forma, eu vim brigar aqui por causa disso, eu não sabia do seu projeto. Mas eu afirmo. Por quê? Na minha cidade, apareceu um fabricante novo lá. Eles brigaram entre eles. Ficaram meses vendendo a praca lá por R$ 50,00 o par. Mas não aconteceu o que o deputado, o Sargento Rodrigues, falou. Eles fizeram um cartel de R$ 50,00, repassaram essa praca para os despachantes por quase R$ 200,00. Hoje, eu falo que eu conheço 90% despachantes da minha cidade. Eles são honestos. Eles são honestos. Agora, os fabricantes que estão fazendo isso lá são totalmente desonestos. Eu afirmo que tem cartel lá. Por quê? Eu tenho nota fiscal de praca sendo vendida a R$ 50,00 na minha cidade. E hoje é mais de R$ 200,00. É um pouco menos para o despachante, quase R$ 200,00, mas é mais de R$ 200,00. Eu não achei, eu procurei comissão, procurei PROCON, procurei, todos virem aqui na audiência pública de 2015, simplesmente, de certa forma, segundo o deputado, o presidente da Comissão de Segurança Pública falou que a lei, de certa forma, deixaria essa oscilação de preço. A lei, de certa forma, a oscilação teria que ter. Mas eu não comungo que a gente está em plena liberdade, não estou no país democrático, vamos dizer assim, eu não posso deslocar da minha cidade, igual o senhor falou, deputado, e descer até Ponte Nova, que se eu for de carro gastar gasolina, eu compro a placa lá, pela metade do preço da minha cidade, esse projeto é bem-vindo demais. Então, isso me deixa triste, chateado, como o senhor falou, eu defendo o povo, eu sou representando o povo. Com isso, nós não achamos mais meios de cobrar mais e de brigar pela situação, nós entramos contra o Estado. Eu e mais novos vereadores fizemos documento e entramos contra o Estado, inclusive eu quero entregar o documento para os senhores. Mas na minha cidade, eu afirmo que tem cartel, não pode funcionar. O cidadão não merece o que está passando lá. Se ele pelo menos pudesse deslocar de acordo com o projeto do senhor até Ponte Nova e comprar uma placa por R$ 100, em vez de R$ 200 e tanto da minha cidade, tudo bem. Mas eu não posso fazer isso. Ele fala de concessão, não sei se a palavra certa é essa. Eu tenho que comprar de tal região. Isso é errado. Eu vou ter que comprar da região minha. Por quê? Nós não estamos em liberdade de ir e vir no país não é democrático? Eu não posso, como cidadão, fazer isso? Então, eu vim aqui para passar isso para vocês, mas eu estou vendo que a situação é muito pior. O que está acontecendo na minha cidade, perto do que vocês estão falando, é nada. Eu pensei que a situação na minha cidade era pior de todas. Não é não. Eu acho, espero, hoje, já tem, de hoje em 2013 que estou nessa luta, que saia daqui mesmo uma solução porque hoje eu tenho vergonha dos meus eleitores, que não são só meus, minha cidade é pequena, eles falando, o que vocês fizeram para defender a nossa situação? Eu, representando o povo igual ao senhor, deputado, eu tenho passado uma situação muito difícil na minha cidade e, assim, todos os meios que eu procuro para resolver, de certa forma, a lei protege. de X a X é pode vender a praca. Eu não achei brejo. O deputado me ajudou, o deputado Rodrigo, em 2015, me deu a resposta e ele simplesmente falou para o nome da lei. Então, isso, para mim, pode ser legal, mas é imoral. O cidadão, não só mineiro, o cidadão brasileiro precisa de um pouco mais de respeito com seus gastos. Afinal de contas, a dificuldade do cidadão brasileiro hoje, gerar recurso próprio, ganhar dinheiro com trabalho, muitas, todos sabemos, num país que tem uma infração ilusória, a gente sabia que essa infração está ilusória. Então, assim, eu queria agradecer a oportunidade de estar na casa falando, eu queria agradecer ao senhor pelo projeto, eu queria agradecer a todos os deputados presentes e a meu ex-colega de partido, PDT, que nós dois hoje não estamos no mesmo partido, e dizer, vou ficar muito agradecido aos senhores, vai ser uma vitória do cidadão viciosense, Carlito Alves, meio quilo, meu apelido na cidade lá. Eu estou no meu terceiro mandato, não tenho vergonha nenhum de falar nessa casa que eu era catador de papel, estou no meu terceiro mandato, passei pela presidência da Câmara agora, eu quero é ajudar quem precisa. É igual o deputado Sargento Rodrigues falou aí, um motoboy, um motoboy paga na praca o dobro, e se ele não está na motinha dele em Ponte Nova, é a metade do preço, isso para mim não serve, isso para mim é falta de respeito com o cidadão, com o ser humano. Então, peço o apoio de vocês todos, o poder está na mão de vocês, vamos resolver isso, eu quero comemorar a vitória do seu projeto, deputado, quero comemorar, nós precisamos disso, Deus de 2013 que eu estou nessa briga, inclusive, eu recebi até ameaça na minha cidade para ser honesto com os senhores, mas eu quero comemorar a vitória disso ainda. Obrigado a todos. Sr. Presidente, questão de ordem, só por gentileza, pela ordem, o deputado Cleitinho, Zé Vê, fica à vontade. Eu tenho uma reunião agora na cidade administrativa, depois a gente vai votar também a reforma administrativa, então peço licença, só fortalecer a sua fala, e deixar uma coisa bem clara aqui, gente, eu acho que o empresário tem que trabalhar, ganhar o dele honestamente, o próprio, esqueci o nome aqui, o despachante, tem que ganhar o dele também, mas que seja uma coisa justa, que o consumidor final receba, possa ter o livre mercado de escolher o que ele quer. Aqui eu não estou contra o empresário, contra o despachante, nada não. Agora tem que ser uma coisa justa. O cidadão final, que é o consumidor final, tem que ter o direito de fazer. Vou dar um exemplo para vocês, aí eu mexo com o varejão, lá na minha cidade. Aí sai uma lei lá que o pessoal do meu bairro tem que comprar só lá no varejão. Aí o quilo do tomate lá está R$ 5,00, mas lá no bairro, ao lado, o quilo está R$ 1,00. Então ele vai comprar só lá no varejão do meu pai? Não, se ele quiser comprar onde quer, compre onde quiser. É a mesma situação da placa. Se aquele empresário da placa quer continuar vendendo a R$ 300,00, ele vende a R$ 300,00. Mas se aquela loticidade tem por R$ 100,00, que o consumidor vai lá e compra por R$ 100,00. Isso não tem nada, é que não é atacar o empresário, não é atacar ninguém. Isso aqui é ser justo. Eu acho que por isso a gente tem que ser justo. Então, não sou o dono da verdade, se talvez o empresário quiser dar uma dica, dar uma indicação para a gente tentar fazer o melhor para todo mundo aqui, a gente está aqui para fazer o justo, para que todo mundo saia ganhando. Não pode o consumidor final continuar na situação que está. Então, quero agradecer, presidente, quero agradecer ali. E estou aqui à disposição para a gente trabalhar junto. E se vocês, igual eu estava conversando com o sargento, conversando com ele, se quiser colocar emenda no projeto para o projeto melhorar mais ainda, quem ganha com isso é a população. Um grande abraço a todos e um bom dia. Obrigado, deputado. Pois não, Vassalense tem a palavra. Só para dizer aqui o seguinte, essa questão do despachante realmente, é claro, nós não podemos generalizar nada. Existem despachantes sérios, vendedores de placas sérios, mas que existe esse negócio do cara ter que dar um dinheiro para o despachante para ele comprar dele, isso existe. Ele vai comprar dele, ele faz, só compro de você lá, mas você faz um preço melhor para mim, porque eu tenho que vender por um preço melhor. A questão, a questão dos, de despachantes usarem o nome da polícia tem demais cobrar determinadas coisas que realmente não cobra na delegacia, que ninguém sabe da história na delegacia, mas o despachante cobra. Então, não são todos, mas que existe isso, existe. Essa taxa de urgência que eu coloquei, sargento Rodrigo, muitas vezes o policial nem sabe o que está acontecendo e pede um favor, o despachante pede um favor para o delegado, esse carro saiu, o cara tem que viajar, comprou zero, vai para São Paulo hoje, dá para você fazer urgente para mim, ele faz e o despachante chega lá e fala, eu tive que pagar tanto para sair a taxa rápida lá. E isso acontece mesmo, nós sabemos disso. Eu nunca fui delegado de trânsito, mas sei que acontece. E essa saída que está colocada aí, sargento Rodrigo, quem vai poder nos ajudar mais é o doutor Roberto, essa questão da legalidade. Por quê? Eu não sei se o cara comprar uma placa em outra cidade atrapalharia qualquer tipo de investigação criminal, principalmente se for uma placa de um veículo frio. Eu já vi carro clonado comprar a placa em outra cidade e usar a placa clonada. Então, isso precisa ser analisado também e qual a dificuldade seria da polícia. Mas o melhor caminho, eu continuo defendendo, que essas fábricas de placa fossem para as entidades de caridade, porque elas iriam fazer um grande serviço à população que precisa. Eu continuo defendendo isso. Eu vi aqui, tem pessoas que têm dez fábricas de placa, tem cinco fábricas de placa, não tem cabimento isso aí. Se uma já está bom, você faz uma análise de quantas placas faz Uberaba, eu não vou nem querer citar Uberaba mais, vamos citar uma outra cidade, porque Uberaba eu fico muito... Mas uma fábrica, uma cidade que faz duas mil placas, tem cinco fábricas, eles fazem o ratê, dividem, tem fábrica que não faz não, mas recebe a parte dela. Doutor Eli, deixa a gente ouvir os nossos convidados. Ok? Obrigado, V. Exª. A excelência, a presidência passa a palavra ao Anderson Matheus, se encontra presente. Anderson Matheus, presidente da Associação Profissionais dos Dispaixantes Documentaristas de Minas Gerais, a Desdoc. Anderson Matheus, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos, eu quero aqui cumprimentar a casa, a todas as autoridades, o deputado, aos fabricantes de placas, aos despachantes que estão aqui, e deixar de uma vez por todas que não existe uma briga entre despachante e fabricante de placa, até porque eu há 22 anos trabalho como despachante e eu nunca, pelo contrário, eu só queria falar aos pares que se eu falasse o que eu sei de fábrica, eu acho que amanhã eu seria morto. Então, acho que vocês deviam respeitar o despachante. Então, vamos lá. Primeiramente, a presidência, a presidência, primeiramente, a presidência solicita, só um minutinho, só um minutinho antes. Eu queria, Ander, só um minuto. A presidência solicita aos nossos convidados que se contenham nas manifestações para que a gente possa ouvir o convidado. Depois nós vamos ouvir o representante da FAPENCH. Ele está aqui, pelo menos, pelo menos que tudo indica, autorizado pela FAPENCH para poder falar em nome. Então, se houver alguma questão a ser contraditada, o representante da FAPENCH poderá utilizar o mesmo tempo. Então, eu gostaria que os senhores e as senhoras que estão acompanhando pudessem aguardar pacientemente a fala do senhor Anderson Matheus. O senhor tem a palavra. Então, dando início aqui, eu queria, primeiramente, fazer uma ponderação ao deputado Eli, que na sua primeira fala cogitou aqui que o despachante pudesse ter fábrica de placa e, pelo que eu entendi, ele achou temeroso por diversas denúncias que acontecem contra o despachante. Está aqui o novo governo, que não tem nada a ver, mas, doutor Eli... Não, 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 não. Não, não, não. Só para dizer, só deixa eu cumprimentar. Não achei temeroso por isso, não. A questão é que eu não sei de que forma isso poderia acontecer, quem vai poder nos ajudar, doutor Roberto, doutor Adriano. Eu só queria colocar o seguinte, é porque se existe o despachante corrupto, é porque existe o servidor que corrompe ele. Porque o despachante não faz o documento dentro do escritório dele. Ou seja o contrário. Porque o despachante não digita o documento dentro do escritório dele. Quem faz isso é um delegado, é um servidor. E a Desdoc, no ano passado, ela fez várias denúncias que foi atendida pelo doutor Alexandre, que era o corregedor e o próprio Gaeko interviu dentro do Detran. Mas vamos, o que nos interessa aqui. Nos interessa é o livre mercado, uma mudança, uma alteração nessa lei, assim como o deputado colocou. Primeiramente, hoje a lei fala que para cada 40 mil eleitores tenha uma fábrica de placa. queríamos, a sociedade, porque eu falo em nome da sociedade, porque quem nos contrata é a sociedade, quem compra a placa é a pessoa que contrata o despachante. Então, o despachante faz todo o serviço para ela. Que seja alterado de 40 mil eleitores para 20 mil eleitores e que a placa possa ser comprada em qualquer município. Porque isso faria com que a placa que é vendida lá em Ponte Nova a 280 e ela ser vendida aqui a 80, 90, ele possa comprar aqui. Aí, me vem aquele suposto pensamento. Mas, espera aí, eu vou mandar uma placa daqui para Ponte Nova. Olha, a carteira de habilitação com todos os dados, ela é enviada pelo DETRAN via correio. O CRLV, com o documento de porte obrigatório, ela é enviada via correio. A placa também poderá. E outra coisa, eu nunca ouvi falar que veículo clonado teve a placa comprada dentro de uma fábrica de placa legalizada. Então, eu acho que não existe esse pensamento de que, se comprar a placa aqui em Belo Horizonte, se mandar ela para Ponte Nova, que vai ouvir clonagem ou crime. Não, de forma alguma. Isso, acredito que não vai existir. Eu queria fazer uma ponderação aqui com relação aos acontecimentos, porque supostamente se fala em um cartel de fábrica de placa. E, diante de todas essas denúncias e de outras que já existem, até mesmo a própria Record fez uma reportagem no ano passado em contagem com a Câmara escondida e detectou isso, é o seguinte, hoje temos a Afapenge que ela defende os interesses dos seus associados, que não são todos. Eu quero deixar bem claro aqui. Mas é muito estranho quando essa associação ela se levanta contra um fabricante específico. Eu vou citar aqui. Exemplo, a DC Placas, que é uma fábrica aqui no Gamileira, o qual os proprietários dela são filhos de um despachante muito respeitado que teve que ver a falecer, até porque, até porque, pela lei, pela lei, o dono de fábrica de placa não pode ser despachante. Eles não são, por isso que está aberto lá até hoje. Então, o que acontece? Essa Afapenge, ela não quer fazer parte desse suposto cartel. O que aconteceu, deputados? Há 20 dias atrás, ela foi invadida por donos de fábrica de placas. Existe filmagem e existe foto. Por quê? E alguma dessas pessoas pertence à Afapenge. E cadê a Afapenge para defender essa fábrica de placa? Pelo contrário, a Afapenge foi lá e denunciou essa fábrica de placa a DC Fábrica. Só um minutinho, Andres, só um minutinho. eu vou pedir para que vocês se contenham, para que a gente não precise tomar outra medida um pouco mais, eu diria, disciplinadora. Eu preciso ouvir a denúncia que ele está fazendo. É grave. Se não é grave, porque afeta uma das partes, para o poder público, para a Comissão de Segurança Pública é muito grave e para o delegado da Polícia Civil, que aqui se representa, o diretor-geral do DETRAN. o senhor acabou de dizer que foram invadidas há cerca de 20 dias. 20 dias atrás. O que foi invadida? A fábrica DC Placas. A DC Placas, ela foi invadida? Isso. E o senhor sabe por quem ela foi invadida? Existe foto e existe filmagem das pessoas que lá invadiram. Onde é que fica a DC Placas? É, fica na... Eu não vou te saber... Ah, tem aqui o endereço dela aqui. Foi enviado para o senhor esse endereço, ela chama DC Placas. O representante dela parece que se encontra até aí. Então, o que acontece? A FAPENG também tomou uma medida contra a DC Placas, que tem que ser investigada. Ela denunciou a DC Placas junto ao DETRAN, está aqui a notificação que enviou para a DC Placas, e a FAPENG também denunciou a DC Placas lá no CONTRAN, está aqui o ofício. E outra coisa, essas denúncias, deputados, supostamente contêm documentos sigilosos que podem ser extraídos somente de dentro do DETRAN. Então, tem que se olhar quais são esses documentos que se encontram na denúncia do DENATRAN e no DETRAN, na notificação, para saber se isso é um documento público que ela poderia ter acesso ou como é que ela conseguiu isso. Agora, eu queria saber, lá em 29 de maio, lá na Câmara de Vereadores de Betim, eu fiz parte, lá estava o representante da FAPENG. E houve uma investigação de uma denúncia de cartel lá, e o procurador do Estado solicitou ao agente da Guarda Municipal que fosse nas sete placas que existiam lá. Eles foram lá na mesma hora. Somente quatro fábricas estavam abertas e três fábricas não existiam e estavam devidamente credenciadas junto ao DETRAN. Ou seja, é aquilo que o senhor falou no início, são 30 fábricas, 20 trabalham de portas fechadas, supostamente trabalham de portas fechadas, e as outras dez vendem as placas e dividem o lucro. Eu queria saber por que a FAPENG não tomou nenhuma providência contra essas três placas que tem RETS, tem B.O., tem documento aqui, que elas se encontravam fechadas. Entendeu? Esses são os fabricantes que falam também dos paixantes que são corruptos e que são ilegais. de mais a mais, a gente tem aqui também uma placa, uma fábrica de placa de Belo Horizonte que vendiu para R$ 35,00 no dia 7 de março e no dia 28 do 3 aumentou esse mesmo par de placa para R$ 170,00, sem justificativa nenhuma. A FAPENG também, ela denuncia a fábrica que vende mais barato, ela não concorda que a fábrica pode vender mais barato. Está aqui uma denúncia da própria FAPENG, acredito que ele não tem, que ele denuncia, ele vai lá e tira até foto, quer dizer, a fábrica não pode vender mais barato porque ela denuncia, ela tem que vender... Traz o microfone mais próximo do senhor. A FAPENG denunciou a fábrica, essa fábrica que é a Placalto, fez uma denúncia porque, supostamente, essa fábrica estaria vendendo mais barato. Então, a gente não entende, a gente entende que a FAPENG... Denúncia porque está vendendo mais barato? Porque não pode vender mais barato? Ela não pode vender mais barato. A lei proíbe? Tá, então, então, tem várias... Ah, tá. Aí, por fim, eu só queria entrar aqui no emplacamento, eu tenho aqui um laudo pericial, eu tenho uma perita aí. Esses são os fabricantes de placa. O que acontece? A nova direção, o doutor Tayroni, foi lá em Três Corações fazer uma vistoria numa fábrica. Isso. Aí, ele foi lá fazer a vistoria numa fábrica. Chegou lá, detectou que o material que estava lá, não era adequado, ela não poderia estar montada. Voltou para poder fazer a vistoria em outra fábrica. Quando chegou na outra fábrica, o perito constatou que o material que estava na fábrica de placa foi transportado para outra. Aí, a conclusão aqui do perito, conclui também que a fábrica de placa fala o seguinte, eles usaram o mesmo material de uma fábrica para abrir outra. Está aqui, é um quédito policial lá de Três Corações. Essas são aqueles donos de fábrica de placas que, infelizmente, não trabalham direito. Eu não estou falando de todos aqui. Acredito que tem pessoas que levantam de sol a sol aqui para poder trabalhar. Mas, infelizmente, está aqui o laudo pericial, a conclusão. Eu vou dar o nome das fábricas de placa. É a Placas Maria Letícia ME Três Corações que passou o material para a placa de fábrica Marcial Alves de Carvalho. Então, uma outra coisa, é porque o tempo é pouco e agora a gente vai entrar aqui no emplacamento, deputado, que isso aqui envolve a questão do despachante. É porque, infelizmente, eu não estou falando da direção agora, mas o Detran para trás se tornou um balcão de negócio. Nós temos uma lei aprovada aqui que esse deputado nos acompanhou em 2015, a nossa briga aqui. A lei é o seguinte, deputado, decreto não muda a lei, decreto é regulamento. A lei fala que o despachante pode pegar o LAC. Pronto. Assim como as locadoras, concessionárias e grandes frotistas. Aí correram lá, fizeram, isso é de 2009, fizeram um decreto e tirou o despachante. Não dá o LAC para o despachante, só dá o LAC para a concessionária, para grandes frotistas e locadoras. Porém, que existe uma grande ilegalidade, eu acho bonito quando lá no direito eles falam que o Detran atua sobre o princípio, com obediência a todos os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, entre outros, princípios da legalidade. Não age. Por quê? Não cumpra a lei de 18037, não dá o LAC para o despachante. Entramos em 2009 com uma ação judicial para ter o LAC. Ganhamos em primeira instância. Aí ganhamos na segunda instância. Está aqui um acordo em 2011. Veio a decisão em 2017. De novo, o procurador do Estado de Minas fala, deu o LAC para os despachantes. Está aqui. Não dá. Aí me vem a Cátia aqui dando um ofício falando o seguinte, a resposta da Cátia é o seguinte, o despachante tem acesso ao SR-AV, ao SR-PR, que é a mesma coisa, a Fé Galaco, mas só se eu comprar um carro no meu nome e emplacar. E a lei é bem clara que fala que as concessionárias têm que emplacar o carro em nome dela. Se o senhor sair daqui agora e me acompanhar lá no Gamileira, está cheio de nota fiscal emplacando carros em nome de terceiros. Ou seja, fizeram um balcão de negócio, hoje o consumidor paga R$ 750,00 e R$ 800,00, porque o Detran não dá o LAC para o despachante. A lei é bem clara. Esse sistema tem que ser usado para o emplacamento de concessionária para veículos emplacados em nome dela próprio. E ela está usando para emplacar o carro no nome do senhor. Exemplo, se eu compro um carro na Carbel, a nota fiscal sai no seu nome, a concessionária vai lá, usa o sistema, e outra coisa, tem que se pagar uma taxa, deputado, para fazer cada documento. Essa taxa não é arrecadada. E outra coisa, só para finalizar... Não é arrecadada pelas concessionárias? Não é arrecadada pelas concessionárias. E só para finalizar, deputado, essa portaria que foi feita para cobrar CIFAP, só para os interiores, por quê? O senhor falou bem, as grandes locadoras estão aqui. Procura saber quem é a fábrica de placa, a FAPENG, procura saber quem é a fábrica de placa que faz a placa da Localiza. E olha-se, em todos os processos da Localiza, tem o CIFAP e os valores de placa que estão lá. Se essa fábrica não está aplicando o DAMP também, não é, doutor? Como o senhor disse. Então, é grave. Aqui, infelizmente, o Detran virou o balcão de negócio. Deputado, o despachante, infelizmente, é criminalizado. Eu estou aqui falando em nome dos despachantes do Estado de Minas Gerais. Eu até entendo a questão da fábrica de placa. É o seguinte, estavam querendo aprovar a placa do Mercosul. Eu fiz parte da comissão lá em 7 de dezembro. Suspenderam a placa do Mercosul. Eles investiram o dinheiro e perderam. Só que depois que o Bolsonaro disse que não é a favor dessa implantação, essa placa aumentou. Então, é muito temeroso o que está acontecendo, principalmente, o Detran não liberar o LAC para os despachantes. A gente entende que tem alguém levando um dinheiro com isso aí, porque o despachante vai fazer o primeiro emplacamento a R$ 350, mas não dá ele o LAC, não, porque a concessionária vai cobrar R$ 800. Existe um grande interesse do Detran em não respeitar uma lei, em não respeitar uma ordem judicial, até mesmo o procurador do Estado falando que o despachante. Então, me veio cá o Detran que fala o seguinte, não, a gente vai disponibilizar o sistema para você, porém que antes você vai lá e compra um carro para você, que eu só tenho condições de comprar um carro a cada 10 anos, 5 anos, talvez, aí eu vou lá, pego o sistema em placa, meu carro sai todo feliz. enquanto as concessionárias fazem isso toda hora, todo dia. Se o senhor sair aqui agora, eu aguardo o senhor, vamos lá na DRV, o senhor vai ver as notas fiscais em nome de terceiros e o sistema e os LAC sendo dados. E as concessionárias ainda cobram para poder, o LAC que é fornecido gratuitamente pelo Estado. Então, essas são as informações que eu tenho a prestar a essa comissão. Ok. A presidência agradece as palavras iniciais do senhor Anderson Matheus. A palavra, doutor... Só que o colega ali falou a respeito de não fazer placa carro clonado. Foi o senhor que falou isso, não é? Foi. Eu era delegado em Campo Florido. Aí a minha escrivante lá me ligou que o rapaz foi lá para pegar autorização para fazer uma placa. Tá bom. Falei, autoriza. Aí ela autorizou. Aí ela ligou na casa do dono do carro, porque quem foi não foi o dono. Aí ligou para ele, o senhor pediu para fazer uma placa aqui? Eu falei, não. Não pedi, não. Ué, mas o senhor não pediu, não. Ué, então alguém pediu para fazer uma placa no nome do senhor. Aí ela tinha dado autorização para o rapaz. Aí ele foi para uma fábrica de placa em Uberaba. Nós ficamos esperando ele lá. Carro clonado. Estava com um gol clonado que ele tinha pego. Não. Não vamos ficar confrontando. Eu estou só te contando que existe essa possibilidade, sim. Então, nem todo mundo, a gente não generaliza nada. Despachantes sérios, tem muitos, mas muitos. A maioria sérios, donos de fábrica de placa, a maioria sério que precisa acertar essa forma de melhorar a situação do consumidor. Obrigado, doutor Elegrilo. A presidência também passa a palavra ao senhor Danilo Oliveira Costa, assessor jurídico da Associação Mineira dos Estampadores de Placa de Veículos de Minas Gerais, a FAPENG. O senhor tem a palavra de explorar também de dez minutos. Deputado Sargento Rodrigues, a quem eu cumprimento todos os deputados, autoridades e as pessoas presentes. Inicialmente, eu queria deixar aqui um requerimento para que houvesse um acréscimo do tempo até o final, porque a audiência tem temas propostos e fechados, e a FAPENG virou aqui uma associação atacada pelo senhor Anderson, com algumas informações e documentos que não faziam parte dessa audiência, e eu gostaria de refutá-los veementemente, inclusive com outras informações, ainda nessa oportunidade, já que está sendo, inclusive, transmitido ao vivo e é preciso fazer esses esclarecimentos, que é fora do conteúdo da audiência, mas foi permitido que ele fizesse esse vilipêndio à imagem de uma associação. O senhor Danilo, eu só gostaria de esclarecer ao senhor que o tempo que o senhor tem, o senhor pode contraditar a fala dele no tempo. Ele terminou o prazo dele em 14 minutos, dado 10, ele fez em 14. O senhor também terá os mesmos 14 minutos. Quanto a documentos apresentados, não é vossa senhoria que diz respeito se é o objeto ou não da audiência. Cabe ao presidente da comissão entender se sim ou não e no momento adequado diligenciar sobre as questões aqui levantadas. Então, o senhor tem a palavra e o senhor pode contraditar os documentos que ele apresentou. Faz parte da audiência pública esse tipo de entrega de documentos. Ninguém faz uma audiência pública prevendo se o documento vai ser apresentado ou não. Por exemplo, o relatório de inteligência da Polícia Civil chegou hoje pela manhã no meu WhatsApp. Como é que eu não vou apresentar o relatório de inteligência que trata do tema? Vou apresentar. Aqui não há exigência, o senhor não está aqui num devido processo legal, eu queria até informar o senhor, também sou advogado, presido a Comissão de Segurança Pública da OAB, Sessão Minas Gerais, eu sou o atual presidente, não há aqui uma regra, a regra da regimental não é a mesma regra processual onde as partes devem obedecer todo o rito processual que há dentro do devido processo legal. Aqui não funciona dessa maneira. Então, eu posso deixar o senhor claro, mas o senhor terá os 14 minutos. O senhor fica à vontade. Eu agradeço, fiz as ponderações por participar de outras comissões e havia essas delimitações de tema, mas compreendo e agradeço as informações e esclarecimentos do doutor e sei como agora me conduzir na audiência. Vamos lá. A FAPENG, a qual hoje represento, ela é uma associação séria e que pugna, sim, pelos fabricantes de placas veiculares que têm seus processos regulamentares e legais. Todos aqueles procedimentos que forem feitos fora da legalidade, a FAPENG irá, como fez em todas as oportunidades, inclusive citadas por o senhor Anderson, de forma legal, ilícita, fazer os protocolos e os encaminhamentos formais, como bem dito, protocolando no DETRAN, no CONTRAN, com todas as documentações e assinatura da sua representatividade para a apuração daquelas irregularidades que ela entende ter havido. Achamos de suma importância que, de tempos a tempos, venha a ser discutido dentro dessa casa a questão da legalidade, do procedimento da fabricação de placas veiculares no estado de Minas Gerais. inclusive já houveram outras oportunidades, inclusive audiência pública nessa casa, em uma outra comissão de transporte, no ano de 2016, em que, mais uma vez, foi informada a possibilidade de formação de cartel e, com todas as notas taquigráficas que nós temos e os documentos, naquela oportunidade não foi identificada a formação de cartel. Formação de cartel é essa que a Afapenge colaborará e colabora para que ela não se constitua e se prorrogue. A Afapenge não coaduna com esse tipo de comportamento. É importante também deixar claro para que a gente tenha prudência e responsabilidade sobre as informações e sobre os institutos jurídicos falar o que é cartel. Cartel não é uma mera combinação de preço, uma padronização de preço. O cartel, ele tem alguns requisitos necessários para a sua configuração. além do preço similar é que os empresários combinem esse preço entre eles e além da combinação desses preços que haja um lucro excessivo em detrimento do consumidor. Então a gente tem aí que configurar uma série de requisitos para a configuração do cartel. Faço essa passagem pela informação sobre cartel porque em todo o Brasil já é questionado vindo de uma audiência pública no Rio Grande do Sul com o mesmo tema em que os deputados na comissão de defesa do consumidor também questionaram o preço das placas naquela localidade e foi apresentado um estudo e nesse estudo ficou muito claro o que é que compunha o preço o que é que deveria fazer valer no preço de uma placa veicular e naqueles estudos ficou comprovado quais seriam aqueles preços eu também vou documentar e apresentar nessa comissão para que ela avalie em 2016 a própria FAPENG participando aqui de uma audiência também fez esse estudo através do Instituto Olhar que dentro de Minas Gerais é um instituto de relevância e de serviços prestados com muito profissionalismo e esse instituto também fez uma análise dos preços e eu acredito que é a melhor forma de ficar transparente para os senhores deputados para os despachantes e para a sociedade o que é que está embutido no preço de uma placa de identificação veicular que não é somente uma chapa batida como alguns tentam ou fazem entender é uma placa de identificação de segurança veicular como nós temos aqui o próprio deputado presidente sargento Rodrigues que já teve no exercício da sua função coibindo crime organizado como temos o delegado de polícia aqui doutor Roberto que também deve entender bastante e nosso deputado ali que nunca foi para o trânsito mas sabe que sim os veículos são uma mola motriz para o crime organizado das mais variadas organizações criminosas as orcrins então a gente tem dentro dessa circunstância que a placa de identificação veicular ela é a identidade do veículo não adianta cor não adianta chassi a placa de identificação veicular é a identidade do veículo e é através dela que você vai diferenciar um veículo do outro então diferentemente do que Anderson corobora o colega despachante você enviar uma placa de identificação veicular por ônibus e ela ser desviada você está possibilitando que o crime organizado a intercept use em qualquer outro veículo e a clonagem sim então dentro dessa circunstância do trânsito do lacre que é exatamente a vinculação da placa de identificação do veicular ao veículo há uma sim segurança a placa não é uma mera chapa com letras ela é um documento do veículo e que ela se identifica o veículo se identifica através dessa placa voltando a questão do cartel na cidade de Belo Horizonte se identificou uma grave irregularidade que era exatamente a comercialização de placas veiculares ao preço de 50 reais irregularidade por que 50 reais conforme todos os estudos nacionais e que nós trouxemos aqui quatro entidades representativas de outros estados demonstrando o preço se viu a prática de dumping que é exatamente a venda de produto por valor inferior ao seu custo e que tem duas possibilidades ou quebrar a banca do concorrente ou lavar dinheiro porque a pessoa ali não está para ganhar dinheiro está ali para lavar o dinheiro pega de um lugar e gasta no outro então por isso que a Fapenge naquele momento foi contra porque ela tinha um estudo registrado desde 2016 em que a placa deveria ser 150 reais como é que alguém está vendendo a 150 tem alguma a 50 tem alguma irregularidade e a gente tem que sim punir a irregularidade seja para mais ou para menos ponderando aí também sobre a irregularidade como é que uma pessoa poderia na cidade de Belo Horizonte vender placa 50 reais vendendo placa clandestina sem pagar a guia Cifap que é uma taxa de poder de polícia que o estado deve arrecadar e também sonegando imposto deixando de emitir a nota fiscal então a única forma de viabilizar a comercialização de placas a preços vis seria assim sonegando imposto e fazendo placa clandestina por fim as placas veiculares quando se provoca bastante o consumidor ele é o final da cadeia produtiva da placa de identificação veicular mas com a inteligência que foi criada porque as placas veiculares elas vêm de resolução federal no estado de Minas gerais vem de lei e essa lei vem uma portaria do estado então é algo muito bem estudado pensado e avaliado não é achismo é estudo e diante dessas ponderações todas que tem na resolução da lei e da portaria detran nós temos que a placa de identificação veicular ela precisa passar por um procedimento e hoje com a adoção da placa Mercosul em nove estados da federação e com a resolução 729 vigente o Denatran entendeu e o Contran que é o Conselho Nacional de Trânsito formado por todos os ministérios que deveria se retirar os atravessadores das placas veiculares a placa tem que ser vendida diretamente ao proprietário porque a majoração dos preços para o consumidor final não era causada pelo fabricante de placa de identificação veicular e sim pelo atravessador aquela pessoa que está entre o consumidor e o fabricante de placa então a nota fiscal tem que ser emitida em nome do consumidor tem que ser entregue a um consumidor porque é ele que é responsável por aquela placa e é ele que pagou por aquela placa não adianta mais conta de padeiro de fazer isso aqui é IPVA licenciamento placa e o valor é mil reais e a pessoa não está sabendo quanto está pagando em cada coisa daquela tem que haver o discriminativo do que ele está pagando seja em qualquer pessoa que esteja comercializando esses serviços também vi aqui na audiência o tema sobre a abertura das vendas possibilitando aí que o fabricante de Belo Horizonte venda para todo o estado e vice-versa eu sou nordestino estudei em Minas sul de Minas Alfenas é minha segunda casa tem o meu pai Maranifo aí que eu homenageio sempre doutor Paulo Tamborini um jurista e uma pessoa muito importante na minha vida e diante dessas questões todas que nós temos me lembro do retirante ruralista nós vamos reabrir o mercado quem vai sobreviver deputado lá no sul de Minas na Infama Campos Gerais Alfenas ou uma fábrica de placa em Belo Horizonte onde é que vai haver a possibilidade de venda da placa com o melhor preço vai ser na capital então nós vamos retroagir a todo o processo na questão econômica falando então nós vamos avocar para os grandes centros onde é que está o dinheiro onde é que está o maior investidor onde estão os maiores empresários nos grandes centros então nós vamos retroagir e retirar do interior do ilustre vereador ali os empregos a renda a arrecadação dos impostos que estão feitos para o município dele porque isso vai ser colocado para os grandes centros comerciais ainda temos uma questão mais relevante que isso é usado em nível nacional nacionalmente nós temos as estruturas dos detrans divididas em centros administrativos siretrans e retrans por que isso? fiscalização como o deputado ali mesmo pediu o estudo do doutor Roberto se isso iria atrapalhar vai atrapalhar as retrans siretrans e unidades administrativas do detran são pensadas conforme aquela população aquela localidade aquela frota de veículo então a partir do momento que você descentraliza isso possibilitando que placa despachante autoescola clínica seja feita em qualquer lugar o detran deixa de ter essa possibilidade de fiscalização mais efetiva que hoje já passa por percalços e você ampliando eu acredito que vai piorar a questão da fiscalização além da questão de super concentração então algumas retrans e siretrans são preparadas para um volume de serviço e vão ser assoberbadas porque todo mundo vai preferir fazer naquela localidade seja porque sua estrutura é melhor o preço é melhor nós temos uma velocidade maior na entrega do serviço ou do produto então nós vamos aí ter uma super concentração desses produtos e serviços em algumas localidades em detrimento dos outros então a questão de siretrans e retrans ela passa pela organização administrativa pela organização de fiscalização e por último a distribuição econômica que nós precisamos ter dentro do estado de Minas Gerais para que todos os municípios e empresários possam empreender na sua localidade não só nos grandes centros vamos ao que temos mais das ponderações o senhor ainda tem um minuto ainda pronto sobre a questão da FAPENG ela é uma entidade representativa criada para representar seus associados já que ela não é nenhum sindicato nenhuma federação que tem a legitimidade de representar a categoria econômica mas somente os seus associados mas com esse perfil de representar os seus associados ela não faz denuncismos através de achismos ela inclusive através da nossa interferência jurídica de doutor Eduardo e de sua competente direção faz todas as intervenções de forma técnica e registrada através de documentos e protocolos conforme citados aqui e assim esperamos contribuir para que qualquer ilegalidade seja ela cartel combinação de preço preços excessivos lucratividade excessiva seja coibida e podem contar com a FAPENG que ela está aqui para fazer esse papel que é exatamente o da criação dela agradecemos o senhor Danilo Oliveira Costa antes mesmo de passar a palavra ao próximo orador gostaria de só apenas se eu me respondesse uma pergunta só com relação a mesma pessoa física ser proprietário de várias empresas como chegou a denúncia aqui qual que é a posição da FAPENG em relação a isso tem pessoas aqui que tem mais de 10 fábricas de placas a FAPENG é uma associação que prima pela legalidade então se não existe nenhum empecilho da portaria da lei a pessoa pode empreender com quantas fábricas de placas quiser até porque é risco do negócio ela pode estar tendo lucro mas também pode estar tendo prejuízo assim como casas de magazine perfeitamente foi muito bom ouvir principalmente a parte final da fala do senhor que o senhor disse que a questão da livre iniciativa e é risco do negócio por isso mesmo que o deputado Mauro Tramonte que se encontra aqui à nossa esquerda o deputado Cleitinho Azevedo olha que não foi nem esse deputado que preside a comissão apresentaram os projetos ampliando inclusive as ofertas como livre iniciativa e a livre concorrência né vereador ampliar a oferta e também inclusive com a circunscrição então os projetos de leis que guardam convergência nesse sentido está absolutamente de acordo com o artigo 170 que trata da ordem econômica e financeira então nesse sentido eu acredito que a sua contribuição inclusive foi valiosa durante a tramitação da matéria deputado só mais uma palavra diante dos estudos econômicos e feitos por economista nós entendemos também o seguinte quando você amplia muita base de oferta o empresário para ter lucratividade ele tem que aumentar o preço então às vezes a gente pode ter uma visão míope de que está tentando ajudar o consumidor mas na verdade pode estar tentando prejudicar então por isso que nós reforçamos vamos estudar e conte com a gente perfeitamente o debate será feito e é aqui o plenário da casa é soberano se os deputados entenderem que devem aprovar a matéria com certeza mas o deputado Mauro Tramonte e o deputado Cleitinho Azevedo já contam com a simpatia do presidente da comissão em relação às duas matérias de iniciativa dos estudos parlamentares que inclusive acabaram de chegar ao mandato eu tenho uma defesa já muito bem consolidada na defesa do consumidor deputado Mauro Tramonte e isso para nós é fundamental nesse sentido ok e vossa excelência fica à vontade registrando a sua presença presidência passa a palavra ao próximo orador que é o senhor José Diogo Filho procurador do conselho regional despachantes eu gostaria que os senhores pudessem agora ser serem mais propositivos me parece aqui depois que eu for olhar aqui a nossa lista de convidados eu não quero aqui ficar toda hora sendo questionado aqui pelo o senhor Danilo Oliveira Costa é Danilo Oliveira Costa é isso? isso mesmo com relação ao equilíbrio de oradores em relação porque como as duas associações procuraram o nosso gabinete e procuraram o gabinete de outros deputados nós entendemos que seria correto que todos fossem convidados representantes paixantes e representantes de fabricantes e dos estampadores de placa então a gente gostaria que a audiência fosse um pouco mais propositiva no sentido de do objeto aqui proposto para que a gente possa dar oportunidade a mais pessoas o senhor tem a palavra pois não senhor presidente demais componentes da mesa senhores delegados doutor Roberto doutora Andresa Anderson e doutor Danilo é um prazer enorme estar aqui junto de vocês para tentarmos esclarecer as dúvidas que estão aí o conselho regional de despachantes documentalistas do estado de Minas Gerais é uma entidade fundada editada por lei por lei federal 10.602 e vem desde essa época lutando para a qualificação do despachante o propósito principal é zelar esclarecer e até corrigir infrações cometidas pelo despachante é a nossa principal meta o despachante com as suas onze perrogativas que tem dentro da lei que ele pode ser despachante documentalista despachante imobiliário despachante de documentos despachante de legalização de armas então é esse trabalho ocorre como ouvimos aí que despachante pode fazer clonar carros despachante coloca placas indevidas nós o conselho tem a sua comissão de ética que recebe dos delegados dos delegados asseccionais dos delegados de polícia todos quando é cometido uma falta de um despachante em qualquer localidade e o que ocorre e o que o conselho faz faz uma notificação extrajudicial àquele despachante comunicando a ele o que ele fez e para ele comparecer na nossa comissão de ética em data previamente marcada para esclarecer e fazer a sua defesa este é o trabalho feito constantemente dentro do conselho regional de despachantes mas quando recebemos dentro do conselho esses inquéritos essas notificações ofícios vindo de delegados de várias cidades vamos verificar que aquele despachante ele não está credenciado pelo conselho pelo conselho regional essa é a nossa maior dificuldade e aí então o que nós temos que fazer pois ele não está credenciado lá ele está trabalhando ele está infringindo ele está contra a sociedade cometendo delitos cometendo infrações nós temos que mandar aquilo para o corredor o corredor da polícia civil aí sim se ele quais providências serão tomadas mas todos aqueles que estão inscritos credenciados dentro do conselho que cometem qualquer inflação são advertidos ou são até excluídos o que ocorre pode ser até excluído esse é o grande trabalho feito e estamos agora lutando para a legalização da profissão do despachante isso sim que será que se tornará evitará desses maus profissionais que maus profissionais existem em todas as classes na minha classe de advogados existe de classe de médico e de todos nós nós temos pessoas que deputado também deputado claro então esse trabalho que estamos fazendo que agora no dia 13 dia 14 de maio e vai haver a frente parlamentar de Brasília KPL 20.022 está sendo votada na frente parlamentar para a legalização dos despachantes eu creio que com essa legalização muitas coisas irá se definir porque o despachante terá que fazer um curso de tecnólogo para poder exercer a sua profissão isso vai abrangir é o nosso é o que queremos enquanto a questão da placa é o que foi falado pelo deputado o mercado livre que até o Anderson também o mercado livre que tem que haver esperamos que o projeto do deputado creidinho passe aí na comissão e tem o mercado livre para poder acabar estamos em portas abertas deputado para qualquer coisa para qualquer coisa junto ao conselho regional dos despachantes do Estado de Minas Gerais muito obrigado pela atenção obrigado senhor e obrigado também pela colaboração no tempo enquanto orador Edésio Vieira Associação Profissional Edésio Vieira de Lima Associação Profissional dos Despachantes Documentaristas de Minas Gerais por gentileza a mesma colaboração do senhor José Diogo o senhor tem a palavra primeiramente boa tarde a todos e todas cumprimento a mesa na pessoa do sargento Rodrigues presidente desta casa dessa sessão os demais deputados e autoridades questão vim falar sobre preço de placa me causou estranheza 2018 na virada do ano tem-se a tendência de se ajustar os preços para começar já o ano seguinte está ouvindo começar o ano seguinte com o preço já ajustado então início 2019 nas proximidades da gameleira região da DRAV fabricante Placon coloca lá placa de moto 25 reais isso já na virada do ano incluído sem ajuste placa de veículos 39,90 nesse mesmo início de 2019 em qual cidade? cidade de Belo Horizonte que você registrou essa placa onde? qual rua? qual local? qual bairro? na avenida Amazonas perto ali do Ibs Hotel uns 200 300 metros da siletran de Belo Horizonte está na proximidade e no mesmo início de 2019 em contagem aplacar preço 35 reais o par de placa então começamos o ano com preço bom correto? porém cidade de contagem mesmo cidade outro fabricante põe lá par de placa 185 e par de tarjeta 115 hoje 100 reais lembrando que o par de tarjeta pesa 8 gramas considerado aí quase mediante 1 grama de ouro praticamente comparando e na sequência eu queria questionar o doutor Danilo ele falou que o consumidor tem que receber o cupom fiscal ou nota fiscal quebra de posse dele correto? só que isso não está ocorrendo na siretran de contagem Edésio é só para organizar os questionamentos são dirigidos ao presidente da mesa na siretran de contagem não tem como o usuário ficar com o cupom fiscal original porque lá é obrigado a anexar o comprovante original no processo se você não anexar o comprovante original você não dá entrada no processo não roda documento isso mediante o ofício 001 de 2018 expedido pelo segundo departamento de polícia de contagem senhor Edésio por gentileza explique novamente com mais pausada ainda voltando lá siretran de contagem para você entrar com o documento para dar entrada ao documento você tem que anexar primeiro você tem que ir na fábrica de placa comprar fazer a aquisição do par de placas pegar a notinha original que a via é do usuário só que ele não pode ficar com essa via ele tem que pegar a via original dele anexar no processo se não não roda o documento então ele perde o original a sua primeira via claro então queria que então ele fica sem cópia do documento sem cópia isso é isso é uma uma falha obviamente nós vamos é nós vamos ouvir o representando o detran aqui o delegado chefe da divisão que trata o siretran mas se fica se fica é algo que é fácil para o detran corrigir trata de uma via então não vejo absolutamente algo que não pode o consumidor ele tem que ter a primeira via ele tem que ter o documento que ele pagou se ele pagou se nós queremos transparência então ele também tem que ter a cópia desse documento e para efeito de deixa o danilo lá vão ouvir o representando o detran isso é uma questão institucional isso é uma questão que ele precisa responder que ele precisa responder primeiro para se fazer um boletim de ocorrência o militar ele vai te pedir a nota original entendeu se você fazer um boletim de ocorrência com a cópia não aceita tem que ser original então o original tem que pertencer ao proprietário usuário que fez a aquisição da placa fica uma questão aqui ó fiz uma placa em Belo Horizonte na Fênix placa paguei 40 reais um par de placa na Fênix ela emitiu uma nota no valor de 80 reais e minha estranheza o CIFAP foi emitido no valor de 10 reais então não tem coerência a Fênix qual o nome da empresa Fênix só um momento é placa Fênix automotiva tem os dados dela aí tem tudo aqui tem a nota fiscal fala fala os dados da empresa o endereço Rua Desejar Leite 328 Gameleiras C30 510 320 telefone 333 6427 bom que o senhor o doutor Roberto Alves Barbosa está na sequência aqui queria relatar o companheiro nosso despachante ele fez em 17 de julho de 2018 ele registrou um boletim aliás não foi mais de um dois ou três parece falando sobre o cartel formação de cartel é o Elimar ele relatou em dois três boletins através do Cifap baseando no Cifap depois queria que apreciasse esse boletim de ocorrência o senhor vai entregar cópia à comissão? todas ok queria relatar assim eu como primeiro secretário e diretor da Desloc eu sofri retaliação por parte de uma fábrica de placa em contagem é a fábrica de placa União Fábrica de Contagem União Fábrica de Contagem que correu a discriminação eu fui lá fazer um um par de placas ela me disse a proprietária que não poderia fazer que não tinha sistema aí fiquei aguardando na porta daí a pouco entrou um cliente dois três quatro e fazendo a placa normalmente questionava por que você não quer deixar eu fazer a placa? não tem sistema acabou de fazer a placa para o cidadão como que não tem sistema aí peguei as provas entrei com o processo na Comissão de Direitos Humanos pelo deputado Cristiano Silveira que é presidente da comissão dia 13 de novembro de 2018 está tudo relatado o senhor pediu que tipo de providência lá fiz o boletim de corrença peguei foi sobre a retaliação foi sobre a retaliação e peguei a placa do veículo senhor presidente peguei a placa do veículo ao qual foi feito no mesmo instante e para esse veículo tinha autorização tinha placa para mim não então houve uma discriminação registrei ela na Comissão dos Direitos Humanos e protocolei também a mesma reclamação no dia 18 de setembro de 2018 o diretor do Detran Alessandro Amaro da Mata e até hoje não tive resposta de nenhum dos dois processos então dos pedidos que você treve aqui dos pedidos primeiro seja feito o levantamento dos três últimos anos do valor de CIFAP com o valor de placas né em todos os fabricantes pegar o que foi o valor de CIFAP e o valor de notas emitidas pelos fabricantes segundo eu peço a nossa consultoria que frente a arquiteto que nós vamos com base na fala do o senhor Edésio propor aqui os requerimentos ao chefe do Detran repetiu primeiro? pode repetir primeiro seja feita o levantamento dos três últimos anos do valor do CIFAP dos fabricantes de placas e comparado com a nota emitida pelos fabricantes correto? em Belo Horizonte ou no Estado? no Estado no Estado ok é só para orientar a consultoria onde se lê três anos cinco anos pode continuar segundo seja apresentada essa casa essa comissão o ofício número 001 de 2018 da segundo departamento de polícia de contagem para Ciletran de contagem queria que esse ofício seja apresentado aqui o senhor conhece o teor do ofício? por alto não queria ter teor na íntegra ele fala sobre o senhor tem a data do ofício? o ano? o mês? dia 001 de 2018 janeiro de 2018 janeiro de 2018 janeiro de 2018 ofício 001 seja apresentado cópia do ofício no seu inteiro TO a comissão de segurança nesse ofício ele relata exigência e observação na troca de placa só que não tive acesso a esse ofício eu vi para alto e gostaria de ouvir alguma irregularidade no documento? eu gostaria de ler ok será requisitado isso terceiro resposta em caráter de urgência dos protocolos número 2012 396 barra 2 barra 2 do dia 18 de setembro de 2018 às 16h04 encaminhada ao diretor chefe do DETRAN doutor Alessandro Amaro da Mata e também o protocolo que diz respeito a que os protocolos? foi a a minha na fábrica União de contagem a denúncia que você fez? isso nós vamos requisitar informações ao chefe do DETRAN de quais as providências legais foram adotadas em face das requisições feitas pelo senhor e também o protocolo dessa casa assembleia legislativa o protocolo que eu fiz na comissão de direitos humanos que eu apresentei aqui agora feito ao deputado Cristiano Silveira o protocolo foi da data do 13 de nove de 2018 e o quarto pedido que seja feito um levantamento de preços de produtos vendidos pela Promac indústria comércio de placas que fornece os insumos para os preços para as fábricas de placas ou seja levantamento de preços que ele é vendido para as fábricas de placas o filete onde que se confeciona a placa na rua Adelina Alves 6633 Centro São José da Lapa no mais muito obrigado a todos obrigado senhor Edésio Vieira de Lima a presidência passa a palavra ao senhor Crispim José da Silva que eu também peço a colaboração do senhor para que a gente possa ouvir em seguida os representantes do Letra o microfone é Edésio são gravadas as notas está aqui são documentos oficiais senhor presidente senhores deputados a mesa senhores presentes senhor presidente eu vou ser um cinto na maneira que o nosso procurador já expôs acrescentando o seguinte existe realmente a falta de discrepiência de preço no mercado de placas isso evidentemente não existe dentro do nosso mercado um controle eficaz o conselho sempre orientando os associados que no sentido de praca nós não temos nada com a praca nós somos apenas intermediários do serviço de despachante com referência ao empregamento de um veículo no entanto e o que existe é realmente os valores de preço dentro do mercado que devem ser vamos supor o seguinte o nosso colega ali falou sobre o problema do preço que lá em Telsotona é um preço não pode o proprietário vir aqui mas a gasolina o petróleo é livre o preço em todo o estado de Minas Gerais aonde você estiver você abastece o carro aonde você estiver se é em Telflotone se é lá em Diamantina se é em Belo Horizonte você abastece o seu carro seja que praca for por que que as pracas não podem ser feitas de acordo com o mercado de preços se em Diamantina a praca custa 200 reais em Belo Horizonte 80 reais o livre mercado vou comprar em Belo Horizonte para 80 deixa a praca em Diamantina pelo seu preço isso é ajuste de mercado então nós temos que pensar sinceramente e analisar esse fato contra o que o despachante não pode pegar a praca na fábrica de praca existe também outra discrepância porque no artigo 6 da lei que da lei 10.602 o despachante tem direito presumido ele representa o seu cliente ele não precisa procuração igual um advogado está dentro da lei 10.602 essa lei passou pelo congresso nacional foi assinada pelo presidente da república essa lei não vale nada é ela que nós estamos regulamentando certo nós estamos regulamentando a lei qual ano da lei 10.602 2002 10.602 de 10.02 e de 2002 Fernando Henrique tem validade bom se não tiver validade nós estamos regulamentando ela nesse momento então nós temos a medida provisória pedida pelo Domingo Sávio deputado federal Domingo Sávio está na mesa do Bolsonaro para ser assinado com quanta regulamentação nós temos a PL 2022 também dentro do congresso nacional regulamentando a profissão e naturalmente nós vamos estabelecer a frente parlamentar dia 14 já temos escritos mais ou menos 200 deputados federais os senadores de Minas Gerais eu tenho certeza então nós dia 14 inauguramos a frente parlamentar do despachamento documentalista do Brasil para fim de regulamentar a profissão nós não temos nada com fábrica de placa nós temos com nossos honorários sagrados de acordo com o nosso trabalho é isso é isso obrigado senhor Crespi José Silva presidência registra aqui a participação do senhor Fábio Lopes não sei se eu já fiz a leitura dessa mas farei aqui bom dia porque os despachantes cobram aos seus clientes um valor bem maior do que que é o valor que as fábricas de placas as vendem para os meus um exemplo na minha cidade uma fábrica de placas vende um par de placas por 110 para quem for direto também na fábrica porém quando o cliente procura um despachante para a compra das placas eles repassam por 200 reais isso Fábio Lopes Renato bom dia porque os despachantes de BH compravam a placa a 70 reais e tem alguns que vendem até por 250 e não emitem nota fiscal cadê o imposto dessa diferença despachante não é comercializante de placa Nereu Galvão Lima eu levo o meu carro dispenso até comentário tem uns Nereu Galvão Lima cliente nunca reclamou de preço de fábrica adquirida direto da fábrica o cliente reclama quando ele a recebe de alguns despachantes que alteram o valor original elevando o preço da mesma Nereu Galvão Lima caso o Detran autorize o despachante a abrir fábrica de placa nós fabricantes estampadores reivindicaremos por tratamento recíproco e possamos ter também escritório despachante Vanessa Maia bom dia a todos recentemente comprei um veículo zero quilômetro e para minha surpresa me disseram que a taxa de emplacamento seria 700 reais valor coabado pelos despachantes que prestam serviço para a concessionária um verdadeiro absurdo faltou dizer a concessionária né Mauro gostaria de saber como fica a questão tributária uma vez que o fabricante vende a placa ao valor por exemplo de 150 reais o despachante a revende por 250 e não paga imposto nenhum sobre os 100 reais restantes quanto a questão dos lugares aqui ocupados pelos agentes penitenciários talvez o Neureu aí talvez exagerou né tem hora também que a gente recebe algo que os espaços são ocupados à medida que as pessoas chegam aqui nos plenarinhos aqui nós não permitiríamos a ocupação do espaço conforme o objeto da matéria em pauta as pessoas chegam o acesso é público Pedro Lima comprei um par de placas em Belo Horizonte com um despachante e eu pedi o copom fiscal e o CIFAP e ele me deu apenas um recibo não fiquei sabendo quanto paguei pela placa estão registradas aqui as participações a presidência indaga o doutor Roberto Alves Barbosa Júnior se ele fará uso da palavra ou será a senhora Adriana Patrícia em primeiro momento eu faria uso da palavra perfeitamente com a palavra o doutor Roberto Alves Barbosa Júnior delegado chefe da divisão de controle e siletrans lembrando ao doutor Roberto Alves Barbosa Júnior que nós temos aqui denúncias em duas circunstâncias bem distintas ora nós temos em tese a denúncia em tese da formalização do cartel e lembrando aqui o senhor Danilo Oliveira Costa nós temos relatório de inteligência produzido pela própria polícia civil a qual o doutor Roberto aqui representa nesse caso que representa o chefe do DETRAN e por consequência o chefe da polícia civil o relatório produzido foi produzido por dois investigadores e uma investigadora da 15ª região sediada em Teoflotone e ali eles falam exatamente da prática do cartel hora do dumping conforme o senhor mesmo colocou que é também essa forma de baixar o preço para que o determinado fabricante saia daquela não consiga manter a sua concorrência nós temos aqui essa questão que envolve preços cartel ou dumping que está aqui sendo colocado nós temos aqui por outro lado essa questão da do Cifap por que que a concessionária pode fazer o emplacamento diretamente para terceiro e não de forma como pessoa jurídica como deveria ser mas sim pessoa física onde qual que é o respaldo legal que elas tem para isso por que isso está acontecendo lembrando ao doutor Roberto Alves Barbosa que nós antes mesmo de durante o convite feito ao doutor Cleverson presente nós encaminhamos o ofício solicitando alguns dados por parte do DETRAN não sei se o senhor foi comunicado desses ofícios eu peço a assessoria do gabinete que providencie cópia desses ofícios para que eu possa indagar aqui o doutor Roberto mas de forma mais precisa sobre o que nós requisitamos por exemplo a relação de todas as fábricas instaladas em Belo Horizonte que estão que foram me parece em torno de 40 45 em Belo Horizonte com a razão social com constante endereço tudo todos os dados constantes dessas fábricas e também a questão da dos últimos cinco anos em relação a o não recolhimento da CIFAP com base na portaria emitida pelo ex-diretor do DETRAN o delegado Rogério Melo Franco onde ele determina em um dos dispositivos da sua portaria ele deixa de exigir o recolhimento dessa CIFAP na cidade de Belo Horizonte então nós pedimos inclusive um levantamento eu passo para o senhor aqui agora portaria 408 de 28 de junho de 2017 e aqui no artigo terceiro da portaria artigo terceiro a aplicação da presente portaria restringe-se a as siretrans instaladas no interior do estado de Minas Gerais e região metropolitana da capital uma vez que diante da complexidade de intenso fluxo na transmitação das fichas de cadastro na capital encontra-se em análise alternativa para ulterior vigência no município eu achei muito estranho inclusive a forma que foi redigida essa portaria assinada pelo ex-diretor do DETRAN Rogério de Mello Franco Assis na data de 28 de junho de 2017 não era doutor Wagner chefe de polícia civil não era o doutor Cleverson Rezende o diretor geral do DETRAN mas até que o contrário me parece que a portaria está em vigor e nós queremos entender por qual motivo será que foi para beneficiar alguém ou alguma concessionária alguma eu diria concessionária de veículo ou locadora de veículo porque é um questionamento que a gente precisa fazer nessa audiência pública então esses são os questionamentos o senhor já conseguiu compilar praticamente as informações todas desde a da fala do vereador dos documentos aqui eu não pude fazer a leitura de todos senão eu não conseguiria fazer aqui a audiência pública mas nós já estamos aqui preparando alguns requerimentos para as providências junto a chefia da polícia civil DETRAN e corrigedoria da polícia civil o senhor tem a palavra primeiramente eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente dessa comissão deputado sargento Rodrigues pessoa que eu conheci na sua primeira andança como candidato no seu primeiro mandato em Manhã Sul talvez o senhor não recorde talvez o deputado não se recorde mas eu lembro da sua primeira visita em Manhã Sul estava eu à frente da delegacia regional e recebi o senhor e o cabo Júlio e convidamos para que o senhor conhecesse as nossas instalações tendo em vista que o senhor lutava tanto luta e lutava tanto pelos interesses policiais então isso foi ido de 99 2000 na primeira candidatura do senhor 98 98 exatamente eu entrei 97 98 recebemos o senhor e ficamos muito contentes com esse trabalho tanto é que está como deputado até hoje isso é mérito do trabalho de vossa excelência não poderia deixar de cumprimentar também o deputado delegado ele grilo meu colega de turma estudamos na mesma sala sofremos as mesmas dificuldades tendo em vista as dificuldades que a época nós passávamos salários reduzidos era bolsa atrasadas então nós vivemos a polícia com poucos recursos bem diferente do que hoje se encontra claro que ela precisa melhorar mas é um grande companheiro é um grande parlamentar e eu tenho certeza que ele fará um excelente serviço para a sociedade e para a polícia muito me engrandece estar aí perante de um amigo que eu admiro desde de 1997 não deixarei também de cumprimentar todos os parlamentares que aqui sentaram na mesa que tiveram que se ausentar desde o deputado Cleitinho que já recebemos no Detran o deputado Mauro Tramonte o deputado João Magalhães que veio aqui me cumprimentar porque me conhece também desde o início da minha carreira o deputado Celinho o deputado João Leite o Léo Portela e inclusive o deputado que assinou o ofício me convidando que é o deputado Tadeu Miranda Leite também gostaria de cumprimentar o deputado Bruno Engler que eu acho que é muito importante os senhores são representantes do povo e nós estamos aqui representando o Detran a polícia civil para os melhores esclarecimentos e aqui é o local próprio para isso primeiramente nós gostaríamos de deixar bem claro que é a administração nova do Detran nós fazemos parte dessa nova gestão junto ao doutor Wagner ao doutor Cleverson pessoas que também ombreamos e temos certeza que são pessoas sérias que problemas vamos enfrentar e problemas vamos corrigir senão não estaríamos lá quero deixar claro doutor Roberto que tem por parte aqui eu posso ficar muito tranquilo falar em nome da comissão de segurança pública tem total respeito e admiração dos deputados que compõem a comissão de segurança pública atual gestão tanto do Detran como da chefia da polícia civil sim perfeito o senhor falou na fala do senhor e eu gostaria de reforçar isso da nossa parte da mesma forma se nós assumimos essa responsabilidade é porque trabalhamos no mesmo diapasão ou seja se o Detran possui falhas nós temos que corrigir não temos que esconder não tem nada para ser escondido embaixo do tapete não podemos falar da administração anterior mas começamos nessa administração nova o trabalho perante o Detran eu gostaria de falar dessa gestão para frente para frente que é este ano eu sou chefe da DCC a divisão de controle de Siretrans ela tem como responsabilidade o credenciamento das empresas fábricas de placas na capital e no interior elas são feitas e fiscalizadas pelos delegados regionais pelas devidas Siretrans gostaria de dizer que a questão da valoração do preço máximo e mínimo dos valores das placas não compete ao Detran a tabelar esses valores porque tem um decreto que estipulou a criação e a regulamentação das fábricas de placas temos uma portaria do Detran e depois temos uma consulta da assessoria jurídica do Detran que confirma que com base no CONTRAN nós não podemos valorar nem para mais nem para menos nem estabelecer um valor ou seja o Detran não tem a competência para estabelecer valores e a doutora Adriana vai explicar isso juridicamente com mais clareza porém eu sugiro para essa comissão e para os novos deputados que apresentem como o Keitinho fez um projeto de lei que possa alterar esse decreto e que possa tabelar ou que possa fazer um estudo e fazer um tabelamento regional para que seja justo em todas as regiões do Estado o Ministério Público fez uma investigação no final de 2017 para 2018 em Belo Horizonte investigando a questão de cartel na capital e o resultado foi que ele não verificou a existência de cartel quando é que foi feito isso? entre final de 2017 e início de 2018 se o senhor puder oficiar o Ministério Público como é um documento daquele órgão eu tive a informação dele que ele foi ao poder judiciário e arquivado então o Ministério Público teve atuação nessa época e eu o considero um órgão sério não tive acesso aos autos mas a informação me foi passada porque me foi assim que nos foi alertado essa questão nós começamos a investigar e verificar se já havia alguma investigação algum trabalho alguma denúncia sobre este fato em decorrência do Detran não poder tabelar não poder fixar valores pelo decreto o que nós fizemos? tivemos recentemente há uma semana duas semanas reunião com o chefe do departamento de fraudes e passamos esse problema especificamente para a delegacia de defesa do consumidor porque se a questão é o valor que está sendo cobrado abusivamente na verdade o Detran não tem a função de cobrar porque ele não tem ele não tem o poder de valorar se tabelar então quem tem essa função de fiscalizar pelo consumidor é a delegacia de defesa do consumidor então já está sendo preparado uma força-tarefa para investigar esse tipo de possível cartel então a gente já está providenciando tomando medidas reais para que isso seja verificado a questão do CIFAP e da nota fiscal que são dois documentos distintos na DRV realmente não era cobrado a apresentação desse documento na capital somente no interior e foi algo de questionamento eu não trabalho diretamente na DRV que é o setor da gameleira então eu não tenho dados técnicos para falar sobre o trabalho diretamente do emplacamento e da vistoria porém em contato com a administração e com o doutor Rafael que hoje está lá eles estão ajustando já com a Prodeng junto com a Secretaria de Fazenda e atrelando o agendamento eletrônico para que o CIFAP na capital seja cobrado também dentro de um mês então não só no interior mas na capital esse problema será será solucionado essas são as palavras que o diretor de ETRAN pediu para que realmente transmitisse porque era algo que eu não tinha conhecimento inclusive doutor no ofício que nós protocolamos no dia 25 de abril de autoria do gabinete desdeputado encaminhado o doutor Cleiberson resente consegui ter o sivo do presente para encaminhar a cópia do requerimento da comissão 1584-583 ambos de 2019 da comissão de segurança pública requerimento que fundamentam o objeto dessa audiência pública e solicitar a vossa senhoria a gentileza de apresentar em audiência pública ser realizada no dia 30 de abril para a qual é convidado estudo de impacto financeiro para o município de Belo Horizonte nos últimos 5 anos em decorrência da não exigência apenas para esse município dos documentos previstos no artigo primeiro da portaria 408 de 2017 do DETRAN número total de veículos emplacados no município de Belo Horizonte nos últimos 5 anos bem como lista com a razão social e endereço dos fabricantes ou estampadores de placa localizados no município de Belo Horizonte salienta-se que a citada audiência tem a oportunidade de debater a suposta ocorrência que eu vou deixar a cópia desse ofício que foi protocolado do dia 25 de abril hoje são dia 30 de abril obviamente nós tivemos um final de semana entre a data mas eu esperava que o chefe do DETRAN trouxesse aqui a cópia desse estudo para a gente que fosse apresentado como não foi eu faço a entrega para o senhor e a gente gostaria de ter a brevidade da resposta porque faz parte inclusive com essas informações é que vão ser norteadas aqui as ações legislativas iniciativa de projeto de lei aperfeiçoamento para saber como é que a comissão vai inclusive debater os próprios projetos de lei que estão em damento e outros sem prejuízo de outros que poderão ser apresentados aqui pelos colegas deputados perfeitamente eu acho que tem que ter o norte para direcionar exatamente os projetos como o ofício foi encaminhado ao diretor DETRAN eu não tive acesso a ele mas eu reiterarei essa cobrança só para finalizar gostaria que todas as reclamações formais fossem direcionadas ao DETRAN ou a DCC para que a gente possa estar aos procedimentos administrativos nenhuma reclamação citada que foi formalizada as que foram formalizadas no interior foram encaminhadas para que os delegados regionais através da sua comissão instaurassem os procedimentos administrativos que tem como análise final o diretor DETRAN e faz recursal o chefe de polícia nós não interferimos na investigação quando existe alguma irregularidade administrativa informamos também que essa portaria a portaria 1416 2009 no artigo 12 é ela que faz essa limitação de área de regional de emissão de CIFAP ela foi ensinada na época pelo doutor Oliveira que era o antigo diretor DETRAN qual a portaria? portaria 1416 de 2009 artigo 12 então ela faz essa limitação por isso dessa forma no nosso setor na nossa divisão a gente ainda acata essa portaria então se achar que tem que haver uma modificação que nos oficie para que seja feito um estudo jurídico e modifique ou revogue essa portaria ou adapte a realidade atual só para finalizar nós temos a SAF que é o órgão que apura as irregularidades administrativas sem influência da divisão nossa no interior delegado regional apura também sem interferência da nossa divisão porque é ele que fiscaliza ele que comparece às empresas e ele faz a fiscalização em loco emitindo um laudo uma declaração e a questão da DRV as denúncias realmente foram muito pesadas que chegaram a essa mesa e farei diretamente a informação e o alerta ao diretor da ETRAN sobre esses fatos para que ele possa apurar com tamanho e celeridade tendo em vista que o servidor final o contribuinte aquele que adquire um veículo ou que transfere seu veículo não possa ser vilipendiado financeiramente naquela unidade ou naquela divisão para verificar as denúncias que estão sendo aportadas na casa me coloco à disposição para qualquer esclarecimento e se possível passar a palavra à doutora Adriana Cortopassi assessora jurídica do DETRAN que dará informações mais técnicas juridicamente Agradecemos doutor Roberto Alves Barbosa mas a partir do momento que o senhor participa da audiência o senhor já está tomando conhecimento oficialmente nós faremos os requerimentos nós faremos até em obediência à lei 8.429 barra 92 que é a lei que trata da improbidade administrativa mas eu vou solicitar aqui a consultoria que elabore o competente requerimento que seja encaminhado ao chefe da polícia civil ao diretor geral do DETRAN e a corregidoria geral de polícia civil com o envio de notas taquigráficas para apurar as denúncias que aqui foram aportadas com a máxima urgência inclusive de forma muito eu diria de forma muito especial que trate essa questão do DETRAN da gamileira onde há uma relação promíscua envolvendo despachantes e vistoriadores no trato dessa taxa de urgência quem disse aqui taxa de urgência foi um delegado geral de polícia com mais de 30 anos de serviço deputado estadual vice-presidente da comissão de segurança pública e que choca a todos nós eu particularmente não achei que o doutor Eli iria trazer uma contribuição tão expressiva na sua fala porque obviamente é uma pessoa que lidou por mais de 30 anos é a constatação das denúncias que nós vemos recebendo há uma relação promíscua e a minha fala estará consignada das notas taquigráficas portanto os senhores receberão as notas taquigráficas a polícia civil não pode cruzar os braços para uma situação como essa um cidadão que até pouco tempo era funcionário servidor civil do detran me parece que não era um policial civil e de repente com 10 com 10 fábricas de placa mas ficou muito fácil o cidadão é vistoriador e dono de placa de veículo quer dizer a relação é promíscua então é fato mas a consultoria já está elaborando o requerimento e nós vamos aprovar o requerimento eu tenho aqui uma outra denúncia que eu faço a leitura dela aqui prezado deputado estou muito satisfeito com a sua resposta agradeço mais uma vez atenção estou enviando documentação do detran para que seja analisado pois me credenciaram porque existe um acordo entre os comerciantes do ramo para não deixarem outras pessoas entrarem no mercado não me credenciaram pois não me credenciaram porque existe um acordo entre os comerciantes do ramo para não deixarem outras pessoas entrar no mercado outra coisa a ser questionada é que a portaria que credencia a segunda empresa está com data retroativa pois o ofício 898-2018 expedido pelo delegado Tayroni Espíndola Borja em 23 de julho de 2018 ele mesmo informa que só existe uma empresa na cidade de Pirapora e que essa suposta e que essa suporta apenas uma fábrica de placas a portaria da empresa Esmonte é de 29 do 6 de 2018 e o ofício 23 do 7 de 2018 essa empresa não existia no sistema do detran conforme explanado pelo próprio chefe da Ciretran que indeferiu o nosso pedido em 23 do 7 de 2018 amanhã entrarei no chat para participar da audiência a empresa é em nome do meu marido meus dados Tânia Soares Vasconcelo Oliveira manda CPF manda RG bairro Bom Jesus Itamarandiva deixe de falar aqui o CPF e RG porque ela já se identifica inclusive a cidade ela mandou esse e-mail para o gabinete ela traz o contrato de locação aqui ela traz os documentos que faz parte inclusive me parece que ela se credenciou para para fábrica de placas e recebeu uma negativa então ela eu não vou fazer a leitura aqui de todo o e-mail é extenso até porque nós estamos aqui já no adiantar da hora mas vamos ouvir enquanto a nossa consultoria elabora os requerimentos vamos ouvir a doutora Adriana Patrícia Cortopassi Coelho assessora jurídica do Departamento Estadual de Trânsito a senhora tem a palavra boa tarde senhor presidente demais componentes da mesa e a todos que participam nessa audiência pública aqui senhor presidente vou trazer alguns apontamentos jurídicos indicando as exposições legais que pautam toda a atividade do Departamento de Trânsito um dos apontamentos que foi indicado a questão da fábrica de placas ela está regulada pela lei estadual 20.805 em que dispõe seu artigo terceiro sobre a questão de uma fábrica de placas a quadra 40 mil eleitores essa questão pode ser alterada tendo em vista a regulamentação da placa Mercosul pela resolução 729 do CONTRAN inclusive já foi questão de discussão pelo Superior Tribunal de Justiça de Justiça e STJ outro ponto apontado aqui também senhor presidente foi a questão do SRAV atualmente SPS RPR ele é regulamentado que foi inclusive questão de decisão judicial ele é regulamentado pela lei estadual 18.037 barra 2009 e foi regulamentado pelo decreto 45.929 de 2012 que pauta toda a atividade do DETRAN no tocante a esse sistema de emplacamentos novos outra questão também senhor presidente que é foi de intenso debate sobre a questão dos preços toda a forma de atuação ela está baseada no código de trânsito resoluções do CONTRAN leis federais estaduais e portarias do DETRAN isso é o artigo 22 inciso 3 o código de trânsito brasileiro ele impõe a questão dos registros pelos departamentos de trânsito sobre emplacar e selar a placa o DETRAN através da lei orgânica da polícia civil lei complementar estadual 129 em seu artigo 37 inciso 2 a linha C fala sobre a competência para poder vistoriar registrar e fazer o empacamento controle e licenciamento que está alinhado com os artigos 114 a 177 do CTB doutora eu fui relator da matéria só para essa diz respeito a polícia civil tem que ser inclusive de domínio maior que dos parlamentares então senhor presidente só para complementar que o decreto estadual nosso 44 1917 está alinhado com a portaria do a resolução do CONTRAN em que fala sobre a resolução 733 senhor presidente de maio de 2018 em seu artigo quinto que assim dispõe que os fabricantes de placa de identificação veicular e empresas estampadoras de placas de identificação veicular credenciadas pelo DENATRAN será definido de forma pública clara transparente o preço total da placa de identificação veicular não estipulando assim a questão de valores pelos órgãos de trânsito era isso senhor presidente ok presidência indaga o deputado serino citrocel se deseja fazer alguma consideração presidente pois a vossa excelência tem a palavra quero fazer aqui só mesmo algumas considerações primeiro a gente fica muito preocupado na qualidade de na condição de deputado de participar de uma audiência pública e aqui eu vi alguns testemunhos algumas denúncias gravíssimas apontadas nessa audiência pública de um lado por parte de fabricantes de outro lado dos despachantes a gente fica assim um tanto quanto estarrecido porque o consumidor está no meio dessa guerra o povo está no meio e está pagando essa conta pagando essa conta que ele não pediu que pagasse e tem um clima não de harmonia mas muito forte de discórdia entre fabricante e hoje despachantes o que nós temos que buscar é esse equilíbrio nós temos que buscar essa harmonia entre esses dois prestadores de serviço à sociedade porque o serviço ele é público e ele de certa forma foi dado a vocês para que vocês pudessem prestar o serviço à população ao povo mineiro eu enquanto deputado eu quero registrar nessa audiência pública que eu não posso de maneira nenhuma fazer defesa à locadora de veículo não posso fazer e não devo fazer defesa nenhuma a qualquer concessionária de veículo mas também não posso fazer defesa individual ao fabricante ou que seja o despachante eu só quero que tantos ambos possam estar fazendo o melhor para o povo mineiro e eu fico aqui perguntando me questionando uma briga para se cobrar CIFAP há um clima de uns defender a cobrança de CIFAP e outros não cobrar eu estou aqui me perguntando a população está aqui questionando o tanto imposto que se paga eu acho que deveria rever a legislação e retirar esse CIFAP no estado de Minas todo para todo o povo ser beneficiado eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco nessa linha eu estou observando as declarações colocadas até pelos internautas há um apelo e se a gente vai escutar lá na ponta lá no meio principalmente no interior que eu sou deputado em todo o interior você vê o mesmo que está acontecendo aqui às vezes o despachante reclamando do fabricante e o fabricante querendo mostrar que eu estou fazendo um serviço amparado por lei então eu quero de certa forma me posicionar que todas as denúncias e como o requerimento apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues ele vai na linha de a gente poder garantir realmente a fiscalização de ambos serviços eu acho que uma das fiscalizações que precisa ser feita eu estava aqui comentando com o deputado Sargento Rodrigues é fazer a Assembleia Legislativa fazer visita técnica nesses locais chegar na fábrica chegar no serviço de despachante para ver o que está acontecendo lá na ponta eu acho que a Assembleia vai realmente buscar para identificar as irregularidades mas sem proteção sem proteção sem proteção a alça e a B é porque nós temos que proteger aqui o povo mineiro e a gente precisa agora vocês também tem que ser respeitado no direito de vocês agora esse direito pelo que eu estou aqui também entendendo de todas essas portarias colocadas pelo Detran por todas essas resoluções por todas essas leis elas também precisam buscar um equilíbrio elas tem que ser revistas e buscar um equilíbrio alcançando aí o bem estar de todos nós para isso eu deixo aqui um manifesto de que a gente possa tentar buscar mesmo a apuração que todas essas notas taquigráficas possam ser apresentadas a delegacia de defesa do consumidor que possa ser apresentada a todos os órgãos de corrigidoria para apurar as denúncias colocadas essas denúncias não podem ficar só aqui ela tem que ser apurada ela tem que ser questionada e nós buscarmos também junto com os projetos de leis que está aqui dentro da casa a gente possa consensar de forma também harmoniosa a atender todos os interesses mas colocando lupa na questão do consumidor da sociedade da população que precisa de tanto porque pelo que eu vi aqui tem consumidor que eu pago mas não sei o que eu estou pagando tem consumidor que declara que o preço que eu estou pagando é um preço abusivo uns declaram que eu não sei o que eu estou pagando outros declaram que eu pago muito aí a gente tem que dar transparência a essas coisas e eu acho que é por aí que nós estamos buscando a entender e buscar propositividade dessa audiência pública sei que não é a primeira audiência pública essa casa já discutiu esse assunto mas agora ele merece um desdobramento e aqui eu quero parabenizar o deputado sargento Rodrigues pela belíssima iniciativa de trazer novamente a casa essa discussão mas que de certa forma a condução dele pela comissão de segurança pública vai realmente ir ao encontro de todas essas decisões favoráveis a todos nós então presidente faça essas considerações me coloca à disposição de estarmos juntos apresentando os requerimentos para que a gente possa estarmos aí no desejo de um desdobramento em favor do povo mineiro era isso que eu queria colocar presidente obrigado deputado sérgio citrocel solicito vossa excelência que possa nos acompanhar na assinatura dos requerimentos presença passa a palavra ao deputado Bruno Engler caso vossa excelência queira se manifestar nós já estamos caminhando para o encerramento dos trabalhos presidente eu cheguei aqui relativamente no meio da audiência não consegui ouvir a participação de todos hoje a gente está num dia muito importante nessa casa estamos discutindo a reforma administrativa e passei amanhã além da CCJ tratando desse assunto mas eu quero só parabenizar a comissão por trazer esse tema à tona como o deputado Celinho pontuou é um tema que quem está no centro dessa disputa dessa questão é o contribuinte que acaba que a conta sempre cai na mão do contribuinte infelizmente tudo que a gente faz nesse país e nesse estado tem uma regulação estatal e tem empecilhos que acabam atrapalhando a vida do cidadão mineiro mas por não ter acompanhado a audiência como um todo acho que isso fica só o parabéns mesmo comissão de segurança pública mais uma vez pela sua atuação proativa em favor do cidadão de Minas Gerais obrigado deputado Bruno Engler que além de membro da CCJ é membro suplente dessa comissão e tem dado uma colaboração permanente aos trabalhos da comissão de segurança com a palavra o vice-presidente da comissão deputado Eli Grilo a excelência tem a palavra bem primeiro gostaria de parabenizar a todos que cada um da sua forma entendedora colocou colocar os problemas para que a comissão pudesse analisar dizer também senhor presidente que em momento algum eu disse que o vistoriador é a certa questão da taxa de urgência o vistoriador nem conversa com o don do carro talvez para as pessoas entenderem melhor quem trata desse assunto é o despachante muitas vezes chegou para mim que estava cobrando uma taxa o que eu fazia vou ligar para o don do carro não sei quem falou para mim foi o despachante que colocou dessa forma às vezes o policial nem sabe que está sendo usado para ganhar dinheiro para alguém ganhar dinheiro nas costas dele o que nós passamos a fazer os próprios vistoriadores passaram a fazer mutirão para acelerar a documentação as vistorias para evitar que alguém pudesse estar cobrando taxa de urgência nas costas dele e esse nome é dado pelo despachante em várias localidades do estado de Minas Gerais também não vejo de que forma vai se resolver essa questão das fábricas de placa liberando para comprar em todo o estado olha se fazem manipulação de preços dentro do município fazem também no estado hoje o sistema de informática de internet ficou muito claro eu acho que talvez seria de bom ao vitre que se criasse da mesma forma que nós temos hoje aplicativos de carros aí para se locomover criasse-se um aplicativo também dos valores das placas que está sendo usado em todo o estado de Minas Gerais porque aí quem está lá no Beraba vai saber qual o preço que está sendo usado lá em Vitória lá em Pirapora então que quem sabe dessa forma pudesse resolver essa questão porque o que existe realmente a gente sabe despachante ganha em cima da fábrica de placa se não ganhar ela não emite a fábrica para lá não encaminham o adquirente o próprio particular pode procurar e fazer o seu documento de trânsito me parece sempre pôde e ele também tem que ter a liberdade de ir lá escolher a fábrica que ele quer comprar eu acho que isso tudo foi dito aqui pelo deputado Celinho Citroxel se não houver um equilíbrio cada um pensar naquilo olha se quiser ganhar tudo uma vez vai parar de ganhar isso é a mesma coisa que eu tenho dito se a gente não fizer a questão da reforma da previdência daqui uns tempos não tem mais solução então ou se faz uma adaptação se coloca na condição do melhor preço de uma forma de atender bem o consumidor o despachante também tratar de uma forma melhor com o fabricante de placa o fabricante de placa respeitar a questão do despachante vai haver uma briga que todo mundo vai parar de ganhar então se não fizer dessa forma não vão conseguir sobreviver no mundo moderno na disputa não vejo que a liberdade para para aquisição onde quiser vai solucionar não até porque você chega lá em numa cidade que tem uma divisão com São Paulo perto ou com Brasília eu expliquei aqui Lusiana tem um preço de 90 reais o par de placa e acho que o par de placa sendo vendido a mais de 120 reais está ganhando muito está ganhando muito qualquer cálculo que você fizer não tem necessidade de ser vendido a 200 reais como acontece 250 280 e muitas vezes não é a fábrica de placa que pega esse valor total não um pouco fica para quem está comercializando sendo intermediário o Detran não tem nada a ver com isso o Detran deveria ter oportunidade de tabelar mas infelizmente não é o que nós queremos no mercado mas se pudesse tabelar seria a solução de tudo não pode ser vendida a mais do que isso acabou pronto porque e a questão é muito clara você vai você vai no estado de São Paulo muita gente fala o Detran de Minas Gerais é da polícia eu vou aqui fazer uma defesa o Detran do estado de São Paulo não é da polícia mas é muito pior do que o Detran Mineiro mas é muito pior as pessoas acham o policial tem medo da sua punição o policial ele fica preocupado com aquilo que pode acontecer com ele os outros alguns Detrans já tem gente até do crime organizado você vê as implacações de veículo quando chega no nosso estado mineiro opa peraí isso aqui não está certo não as cidades limitrofes com o estado de São Paulo com outros o estado do Rio então nossa senhora então eu continuo dizendo que aqui a punição é severa a polícia civil não aceita esse tipo de coisa muito menos agora agora com a direção que nós temos eu tenho plena confiança como foi dito aqui pelo meu presidente o estado de Minas Gerais o Detran do estado de Minas Gerais começou a partir de janeiro passar para uma nova administração e eu tenho certeza que o que acontecer de errado será punido eu tenho tranquilidade com relação a isso foi dito por vossa excelência eu compactuo leve o meu abraço a direção do Detran e diga que nós já estamos com fome quase uma hora obrigado deputado Elegrilo convidei o tenente coronel Walter Costa o senhor se inscreveu querendo fazer outra palavra eu gostaria que o senhor pudesse se identificar o nome completo e obviamente ficar se ater ao objeto dos trabalhos da audiência pública o senhor tem a palavra boa tarde a todos tenente coronel Walter Costa da polícia militar do estado de Minas Gerais eu vou ser breve aqui agradeço ao presidente da comissão deputado do sargento Rodrigues enaltecer aqui a participação do deputado Bruno Engle Célio Citrocel e o delegado Eli Grilo eu vou ser bem rápido talvez três minutos eu vejo o seguinte tem historiador tem o despachante tem o fabricante e a polícia para fiscalizar e tudo mais hoje nós temos que pensar o seguinte hoje eu recebo o cartão de crédito do banco em casa a fraude ela vai existir em qualquer segmento do poder público e privado eu vejo o seguinte eu queria saber se eu estou correto aqui se a minha posição é adequada é pertinente por que que eu não posso daqui de BH agilizar um procedimento de emplacamento do meu carro lá em Montes Claros sendo que eu vou precisar de ir lá sendo que eu recebo o cartão do Banco do Brasil aqui então eu vejo o seguinte eu tenho um trabalho existe muita burocracia para isso aí então eu acho que com a tecnologia de hoje já poderia se dinamizar isso otimizar esse procedimento de eu poder emplacar meu carro aqui para a cidade lá de Montes Claros eu acho e comprar a placa e tudo mais eu compro a placa aqui e emplaco meu carro aqui com a placa lá do domicílio que eu tenho lá em Montes Claros então eu acho que não sei se é pertinente minha colocação pelo trabalho de comprar meu carro aqui e ter que ir lá em Montes Claros fazer isso lá comprar a placa lá sendo que eu poderia comprar aqui em qualquer outro lugar tem o delegado aí doutor do Detran então é meu posicionamento nesse sentido por que que eu não posso fazer um procedimento aqui se muitos procedimentos hoje públicos eu posso fazer sem estar no meu domicílio residencial no local que eu convivo maior estou viajando até conversei com uma despachante ali há pouco eu estou viajando estou de férias eu resolvo comprar um carro aqui aí eu tenho que ir lá em Montes Claros emplacar esse carro lá para depois eu seguir meu itinerário de turismo não sei se é pertinente minha colocação então fica meu posicionamento nesse sentido por que que eu não posso adotar esses procedimentos em qualquer município do estado mineiro obrigado ok agradecemos o senhor deseja responder pode o senhor fica à vontade perfeitamente na verdade qualquer cidadão ele não precisa utilizar despachante nenhum outro serviço para fazer a transferência ou o emplacamento do seu veículo a questão é a segurança no momento da retirada desse documento então na internet a gente consegue fazer muitas coisas pagar uma DAE preencher um cadastro para transferência de veículo mas o momento da entrega é pessoal para que naquele momento o indivíduo seja identificado e colhido a assinatura para evitar fraudes infelizmente existem muitas fraudes envolvendo veículos porque são objetos de valor agregado alto onde as pessoas financiam em nome de terceiros utilizam documentações falsas para cometer crimes então é uma forma mais segura para aquele onde o veículo está sendo emplacado o nome do proprietário está sendo emplacado para que ele tenha um pouco de segurança o senhor claro está vendo na questão da mobilidade da facilidade da tecnologia que eu acho que o futuro talvez migre para isso mas hoje nós temos uma preocupação na segurança nós verificamos vários DETRANS fora do estado que saíram da polícia civil que se tornaram autarquia ou outras instituições e muitos desses membros acabaram presos porque não tem a responsabilidade de um policial civil que prestou um concurso que passou no estágio probatório que tem um salário digno é um cargo às vezes de confiança de indicação num salário baixo e para ele cometer uma fraude muito maior então existem realmente algumas ferramentas de segurança que são as mesmas que a polícia militar adota em alguns procedimentos ok muito obrigado passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião deixa eu só passar a fase eu concedo a palavra peraí doutor só um minutinho doutor passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos palavra vossa excelência não é só porque doutor Roberto disse que eu fui colega de turma dele e é verdade e quando ele disse que eu fui colega de turma vossa excelência e me disse que eu estava bem mais acabado não eu não não quer dizer que eu tenho a mesma idade dele não é que eu andei muito na estrada de terra o Roberto só no asfalto é natural isso você e o Bruno Engler tentaram me dar um fecha aqui tentaram me dar um fecha aqui tá vendo doutor na verdade a gente não tentou dar um fecha não do Bruno Engler vossa excelência nós estamos com cola aqui o deputado do Sérgio Citrocel precisa se ausentar deixa eu voltar rapidinho aqui os requerimentos sobre a mesa requerimentos assinados pelos deputados sargento Rodrigues Bruno Engler doutor Eli Grilo e o Sérgio Citrocel os deputados que subscrevem requer de vossa excelência de regiamentais seja encaminhado ao diretor do departamento de trânsito de Minas Gerais pedir informações sobre eventual vantagem consentida às concessionárias dos procedimentos de emplacamento dos veículos no estado os quais estariam realizando o emplacamento de veículos diretamente em nome das pessoas físicas adquirintes dos veículos se eximindo do recolhimento dos emplacamentos dos emplacamentos do CIFAP bem como cobrando pelos lacros gratuitamente fornecidos pelo estado especificamente se quais os valores recolhidos nos últimos cinco anos por esta empresa no estado em votação requerimento os deputados que subscrevem requer de vossa excelência seja encaminhado ao diretor do departamento de trânsito de Minas Gerais Belo Horizonte pedir informações sobre as averiguações realizadas a partir de denúncia apresentada a esse órgão por Edésio Vieira de Lima da Associação Profissional dos Espaixantes e Documentarios do Estado de Minas Gerais por meio de ofício sobre o protocolo do 2012.396-2 datado de 18 de novembro de 2018 às 16h04 esclarecendo a essa comissão quais os resultados apurados e providências adotadas em votação requerimento sobre os deputados com a própria permanência como se encontra aprovado requerimento dos deputados que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil em Minas Gerais pedir informações sobre as recomendações do segundo departamento da Polícia Civil a circunstituição regional de trânsito e contagem consubstanciado no envio a esta casa ao ofício 001 de janeiro de 2018 a fim de propiciar o conhecimento pela Comissão de Segurança Pública do inteiro e o teor do documento em votação requerimento sobre os deputados com a própria permanência com o 50 aprovado outro requerimento que seja encaminhado ao diretor do departamento de trânsito em Minas Gerais pedir providência sobre os valores arrecadados nos últimos cinco anos a título de emolumentos do CIFAP especificando-se qual o montante efetivamente arrecadado e comparando-se aos valores devidos a partir das notas fiscais emitidas no Estado em votação o requerimento sobre os deputados com a própria permanência com o 50 aprovado outro requerimento que seja encaminhado ao diretor do departamento de trânsito de Minas Gerais pedir de informações sobre os eventuais vantagens consentidas a concessionária a concessionária localiza nos procedimentos de emplacamento de veículos que estaria realizando o emplacamento de veículos diretamente em nome das pessoas físicas adquirintes dos veículos se eximindo do recolhimento dos novos emolumentos do CIFAP bem como cobrando pelos lacres gratuitamente fornecido pelo Estado especificando-se quais os valores recolhidos nos últimos cinco anos por esta empresa em votação o requerimento sobre os deputados com a própria permanência com 50 aprovado outro requerimento que seja encaminhado a chefia da Polícia Civil ao Departamento Estadual de Trânsito à Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais pedir de providência para criar no âmbito de suas competências e atribuições legais força-tarefa destinada à apuração profunda das várias denúncias de irregularidades apresentadas a essa comissão quanto às atividades do DETRAN em particular no âmbito da sessão de vistoria em placamento localizado no bairro Gamereira nessa capital e especialmente no que toca a cobrança da chamada taxa de urgência e a constituição de uma relação de promiscuidade entre despachantes e vistoriadores no Estado de modo geral requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da nona reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater suposta ocorrência de cartel na comercialização de placas e identificação de veículos no Estado com indícios de crime contra a ordem econômica tipificada no artigo 4 da lei 8.137 de 1990 bem como debater os procedimentos relativos aos registros de veículos automotores no âmbito do Estado de Minas Gerais em votação o requerimento sobre os deputados com a própria permanência como se encontra aprovado a presidência informa que a aprovação desses requerimentos não vai obstar a aprovação de demais requerimentos que serão apresentados posteriormente inicialmente foram esses os requerimentos aprovados mas nós teremos outros requerimentos que serão desdobramentos ainda dessa audiência a presidência passa a palavra ao deputado Bruno Engler para suas considerações eu quero só aqui pontuar o discurso do colega de partido doutor ele grilo também a fala do doutor Roberto em relação ao fato do detran hoje ser gerido pela polícia civil o detran tem muitos problemas mas eu costumo dizer se está ruim com polícia imagina sem polícia a gente não vai resolver o problema de Minas Gerais tirando as coisas do âmbito das polícias as polícias são as instituições mais confiáveis do nosso estado se você fizer uma pesquisa do cidadão mineiro quais instituições ele confia eu não tenho a menor dúvida que o corpo de bombeiros polícia civil e polícia militar vão estar entre as instituições mais confiáveis do nosso estado então a gente não resolve os problemas com menos polícia mas com mais polícia principalmente quando a gente fala dos problemas que a gente tem de fraude de falsificação de placa de placa clonada e a polícia gerindo o detran ela já consegue atacar esse problema diretamente se ela se distanciar do detran você cria mais um empecilho para resolver os problemas do cidadão mineiro obrigado deputado Bruno Engler presidência em consideração final também agradece a participação de todos os convidados das autoridades aqui presentes do nosso Lúcio Vereador Carlitos que mais uma vez comparece à comissão de segurança pública tenha toda a nossa admiração e respeito vereador o senhor continue atento como o senhor tem manifestado uma atenção aos trabalhos dessa comissão e prontamente compareceu aqui a esta casa para participar as informações que o senhor tem trazido à comissão são relevantes e com certeza serão a contribuição muito importante para os trabalhos da comissão e os desobramentos das ações que a comissão está tomando e tomará em relação com os fatos aqui debatidos a presidência quer fazer um apelo ao doutor Roberto Alves Barbosa Júnior que é o delegado chefe da divisão de controle de Ciletrans que aqui representa o doutor Cleverson resente para que o mais breve possível com a chegada dos requerimentos eu oficiarei enquanto presidente da comissão ao chefe do DETRAN ao chefe da polícia civil e ao corregidor-geral da polícia civil de forma mais eu diria mais a miúde para que as providências sejam tomadas imediatamente quando foram aportadas aqui as denúncias especialmente do DETRAN da Gambileira doutor Roberto sinceridade a gente tem acaba tendo um pensamento um pouquinho diferente deputado Bruno Engler é porque a gente está calejado com as denúncias aqui calejado com as denúncias envolvendo o DETRAN e essa não é a primeira no mandato passado nós recebemos muitas denúncias e recentemente nós tivemos um delegado Cláudio Útil afastado essa comissão inclusive oficiou a promotoria de combate ao crime organizado que depois eu peço a consultoria também que informe que seja encaminhado o requerimento elabora o requerimento que encaminha a doutora Cássia Virgínia Teixeira Gontijo as notas taquigráficas para a também o acompanhamento e as apurações por parte do Ministério Público do GAECO aqui sediada em Belo Horizonte infelizmente são recorrentes as denúncias que envolvem aí servidores do DETRAN então a Polícia Civil e eu já havia dito doutor Roberto da primeira visita que eu fiz ao chefe da Polícia Civil doutor Wagner doutor Wagner o senhor precisa ter uma postura muito firme muito rigorosa chamar aqui o corregedor para tratar as questões que envolvem denúncias do DETRAN em Minas Gerais porque elas são recorrentes à Comissão de Segurança Pública e infelizmente quando nós anunciamos a audiência pública ela acabou potencializando as informações que chegaram até nós o deputado Ocearino Citrocel não estava entendendo muito bem porque a gente estava falando de CIPAP mas é a questão que envolve uma resolução a portaria do DETRAN e essa resolução ela estava eximindo a cidade de Belo Horizonte e o nosso no nosso entendimento há empresas poderosas dentro do município de Belo Horizonte que estavam sendo beneficiadas não era exatamente o contribuinte ninguém quer aqui tributar mais o contribuinte eu sou ferrenho defensor de uma legislação tributária mais enxuta mais condizente com a realidade mas o cidadão não pode ver uma empresa como localiza que é uma uma locadora de veículo gigantesca no país inteiro ser beneficiada e não pagar uma taxa enquanto o cidadão morador da periferia que custou comprar o seu veículo ele se ele não tiver com essa taxa paga e entregada no DETRAN a primeira via como foi colocado aqui ele não vai conseguir receber isso é uma excrescência isso é algo estarrecedor estarrecedor e também as grandes concessionárias tem grandes concessionárias aqui em Belo Horizonte que estão sendo beneficiadas por que que elas não estão tirando o veículo em nome da concessionária e sim em nome do 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 adquirir do veículo da pessoa física isso está errado concessionária não pode ter privilégio não pode ter regalia porque quem é dom de concessionária por si só ele já é uma pessoa privilegiada no conjunto da sociedade pela sua posição financeira eu não estou aqui discutindo se é mérito dele ou não mas em relação a grande maioria da população ele já é uma pessoa privilegiada e isso o DETRAN doutor Roberto tem que ser um órgão extremamente fiscalizador não pode e aí não adianta aí sai da discussão da livre iniciativa da livre concorrência lá previsto no artigo 170 da Constituição da República que aí não é mais uma questão dos fabricantes de placas não é fabricantes do selo aí envolve uma competência direta do DETRAN porque aquelas leis que foram aqui citadas nós estaremos aqui com outros projetos e durante a tramitação nós vamos aperfeiçoar com base nas informações que aqui nós recebemos e vamos continuar recebendo meu gabinete está à disposição assim o gabinete de todos os deputados com seus e-mails olha aquele assunto tratado lá eu queria encaminhar a seguinte sugestão pode encaminhar eu gosto muito quando o cidadão encaminha porque a maior eu diria a maior deputado Bruno Henrique a maior eu diria o maior ganho e o maior serviço prestado por um parlamentar é estar antenado no que o cidadão na ponta da linha está pensando de determinado serviço público e qual a melhor forma de aperfeiçoar aquela política pública mas infelizmente as denúncias que chegam aqui referente a concessionários esses privilégios benefícios e essa relação do detran da gamileira ela é incompatível né com um detran sério um detran que na sua maioria absoluta dos seus policiais a maioria absoluta esmagadora é composto por homens e mulheres sérios e honrados e que querem prestar um bom serviço ao povo de Minas Gerais mas essa parcela pequena doutor Roberto Alves Barbosa ela tem que ser extirpada da polícia civil essas maçãs podres tem que ser extirpada eu sempre vi uma atuação muito séria da corredoria da polícia civil mesmo quando envolve o seu alto escalão a corredoria da polícia civil sempre teve uma postura muito séria e é isso que nós esperamos da corredoria da polícia civil do GAECO do ministério público uma atuação isenta séria mas que não deixe o DETRAN ser achincalhado como ele vem sendo achincalhado pelas denúncias que chegam aqui as comissões da assembleia pelas denúncias não porque a gente queira fazer o denúncia pelo contrário porque a comissão o senhor pode perceber que nós aprovamos aqui moções de aplausos logo no início dos trabalhos são várias do deputado Bruno Enger de Minas Autoria deputado João Leite são várias são constantes a gente observa muita atuação da polícia ela está sempre muito sendo constantemente ser elogiada aqui as áreas de segurança mas a gente quer enquanto deputado enquanto representando o povo e o povo de Minas Gerais exige ela não deseja o povo exige que esse tipo de trabalho prestado do DETRAN seja um trabalho sério transparente e que atenda ao interesse público e não de grupos privilegiados do Estado de Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e autoridades convoco os membros para a próxima reunião extraordinária do dia 2 de maio às 11h30 horas e 14h30 horas também para a extraordinária de hoje às 14h30 horas inclusive para definir a pauta onde os secretários de Estado estarão aqui presentes para apresentar o trabalho de cada pasta apreciar e receber discutir e votar a proposição da comissão determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos muito obrigado a todos